Música São 18 horas e 3 minutos Sob a proteção de Deus, com a participação das senhoras e dos senhores vereadores Com o acompanhamento público aqui presente também pelas mídias sociais Declaro aberta a 11ª sessão ordinária Nessa quinta-feira, 10 de março de 2016 Cumprimento, como disse, os senhores vereadores, os senhores servidores, o povo que nos acompanha E solicito ao vereador Rafael Desidero que faça a leitura da Bíblia Sagrada Boa noite, senhor presidente, todos que nos ouvem, é uma honra estar com vocês Bíblia Sagrada Gálatas, capítulo 6, versículo 9 E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colhemos Se não desanimarmos Palavras do senhor Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura do expediente e das matérias apresentadas à discussão da casa Obrigado mais uma vez, senhor presidente, boa noite, boa noite a todos os vereadores, a todos vocês que nos acompanham mais uma vez É uma honra estar com vocês Correspondências distribuídas de diversos Do gabinete do vereador Antônio Aldo da Silva, solicitando, em nome da bancada do Partido Progressista, a nomeação imediata do suplente vereador Vandelei Dalmolin, como membro das comissões que o ex-vereador José Alvesino Ferreira fazia parte Reiterando o pedido já oficializado pelo ofício número 110 de 2015 Com base no disposto no artigo 18 do regimento interno desta casa, o ofício é o número 012 de 2016 Senhor secretário, me permita, eu já faço a determinação à secretaria legislativa Que, por favor, atenda o pedido da nobre bancada do Partido Progressista Obrigado, senhor presidente Luiz Carlos Pissetti O segundo é da Prefeitura Municipal de Itajaí, o gabinete do senhor prefeito Em resposta a indicações, o número é 57, gabinete 2016 O controle interno é de número 340 de 2016 E o controle interno, número 339 de 2016 Matérias do Legislativo Projeto de lei ordinária número 27 de 2016 Que dispõe sobre a instalação de gerador de energia em prédios dotados de elevadores e de outras providências De autoria do vereador Antônio Aldo da Silva O segundo, que baixa as comissões na noite de hoje, é um projeto de lei ordinária número 28 de 2016 Que introduz o parágrafo único do artigo 79 da lei número 2763 de 26 de outubro de 1992 Que institui o Código de Obras do município de Itajaí e da outras providências De autoria do vereador Márcio José Gonçalves A mesa remete o PLO 27 do vereador Antônio e o PLO 28 do vereador Márcio Para que as comissões exarem os devidos pareceres Moções O proponente da moção ainda não chegou ao plenário, senhor presidente Então, com a sua quescência, posso passar a leitura dos requerimentos? Contamos, né, na presença dele daí Obrigado, senhor presidente, pela compreensão Requerimento a ser lido agora, então, é do vereador Fabrício Marinho Requer um envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Com cópia à empresa Porto Esportivo Itajaí, Marinho Itajaí E à superintendência do Porto Questão de ordem, senhor presidente O vereador Gostaria Só lembrar, vereador Rafael O primeiro requerimento seria do vereador Carlos Augusto da Rosa Exatamente, mas Também não está presente Com a sua ausência Pode continuar, senhor presidente Obrigado, senhor presidente Agora já começamos a leitura, vereador Me permite continuar Obrigado, senhor presidente E à superintendência do Porto Considerando que a festa da marejada de 2015 Houve a utilização de um espaço da Marina Itajaí Como estacionamento Inclusive com cobrança pecuniária dos usuários Prossigo com os seguintes questionamentos O primeiro questionamento do vereador Fabrício Marinho é A que título se deu o estabelecimento do estacionamento? Dois A exploração se deu de forma própria ou terceirizada? Três Se terceirizada De que forma se deu a contratação? Quatro Se terceirizada Qual empresa foi contratada? Cinco Em ambos os casos Qual o fundamento legal para a exploração de um estacionamento no local? Seis E por fim Se terceirizada Qual o fundamento legal contratual referente ao termo de parceria formalizado Entre a superintendência do Porto Itajaí e a empresa? Cite a cláusula Palavra com o vereador Fabrício do PPS Presidente Eu Primeiramente eu gostaria de alterar Já está aqui, desculpa A empresa Porto Esportivo Itajaí Que não estava aparecendo Aqui no material impresso Quero primeiramente E tão somente Cumprimentar O nosso amigo Mestre até aqui, diria Na bancada de vereadores O vereador Paulinho Amândio Que com sua Humildade e simplicidade Nos ensina muito Aprendo muito com o senhor E o vereador Paulinho Principalmente na sua ética Ao conduzir o seu trabalho Quero cumprimentá-lo pela data natalícia Desejando-lhe saúde E na verdade eu não tenho discussão Presidente a fazer Eu só quero colocar a votação Não tenho o que discutir nessa matéria Muito bem Senhores, então vamos votar Senhores, eu vou encerrar a votação Encerrada a votação Aprovado por unanimidade Os senhores vereadores presentes As ausências momentâneas Estão no painel Vereador Ana Vereador Cleiton Vereador Maurílio Vereador Mafra E vereador Tiago Vamos retornar agora Ao requerimento Do vereador Carlin Em especial deferência Obrigado, senhor presidente Requerimento número 70 de 2016 Do vereador Carlos Augusto da Rosa Requer um envio de ofício Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Jandir Bellini Ao Condica Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Ao senhor secretário da Criança e do Adolescente Ao ilustríssimo senhor presidente Do Sindiconte De Itajaí e região Para que efetuem estudos No sentido de elaborar Campanha de divulgação Nas mídias sociais À imprensa Com a finalidade De informar E esclarecer Aos contribuintes Sobre a possibilidade De canalizar Os recursos Do imposto de renda Aos fundos Dos direitos Da criança E do adolescente Do município de Itajaí Visando Sobretudo Fornecer Ao contribuinte De forma prática E didática Os critérios Para o aproveitamento Desse incentivo fiscal Palavra com o proponente Eu quero agradecer a Deus Agradecer a essa equipe maravilhosa Do Codetran Que hoje Abrilhante A nossa sessão da Câmara Senhor presidente Eu quero lhe dizer A vossa excelência Que eu estou entrando Com esse requerimento Visando realmente A única coisa A criança Nós temos um fundo Da infância Da adolescência É um dinheiro Que agora Todo mundo Questionando Sobre a questão Todo mundo Obrigado Tanto a parte Jurídica E com a pessoa física Nós temos realmente Juntamente Pelo próprio Imposto de renda Que nós podemos Deixar realmente Da pessoa física 6% Da pessoa jurídica 1% aqui Não deixar esse dinheiro Ir para Brasília Se for para Brasília Jamais voltará Nós temos muito projeto Nós fazemos parte Da comissão Da criança e do adolescente Juntamente com Intercampo com o Condica E nós temos um projeto Abrangente realmente Na área da criança E dentro desse projeto Só faz com dinheiro Eu fui ano passado A Minas Gerais Juntamente com o deputado Serafim Venzão E lá eu vi o trabalho Social que eles fazem Mais de 525 projetos Tudo através desse fundo É um dinheiro Que fica localizado As entidades apresentam Esse projeto E ali são feitos Hoje por exemplo Eu recebi a visita De dois baluartes Do Clube Náutico Marcílio Dias Que é o Robson Que é o Agus Sargento Como é que é Escrevi o nome dele Agora no momento Meu vizinho ali Eles vieram reivindicar Realmente para fazer Um trabalho Grande Com as adolescentes No Clube Náutico Marcílio Dias Vocês fazem o projeto Apresentam o Condiga E podem Pegar esse recurso Desse fundo Tenho certeza Que o esporte Não permite Que o cidadão Principalmente o jovem A criança Faz de coisa maldade Porque o esporte É a única Alavanca Que nós temos De combater Principalmente a droga Então eu acho assim Tem a vovó Biquinha Tem o Parque Dom Bosco Lá né O vereador Giovanni Que pode influir Realmente através De projetos Desse fundo Então nós temos Que chamar um alerta Grande A sociedade Através do Sindicato Dos contabilistas Para que quando Realmente vão utilizar Fazer o seu imposto De renda Já tem um formulário Disponível para deixar Realmente esse recurso Aqui dentro Então nós temos Firmas valiosas Como o ferroboot Né Santa Catarina Nós temos A Ingepasa Nós temos Ambiental Nós temos A Estapar Nós temos A Prefeitura Municipal De Itajaí Nós temos A Câmara De Vereadores Nós temos Tanto algo Que nós podemos Deixar esse recurso Aqui dentro E não deixar Ir para Brasília Por isso Teor desse requerimento A sociedade Tem que ser Aterna De uma vez Por todas De fazer Outidorm Chamar Realmente O condica Ele tem que fazer Chamar o alerta Para causa Dessas questões Principalmente Desse recurso Que não vão deixar Ir para a federação Mas que fica já Fixado dentro do nosso município É o que eu tenho dito Muito obrigado Em votação Senhor presidente Põe não Põe não O vereador Lame A vontade Primeiro lugar É o microfone Obrigado Parabenizar o vereador Calim Por essa iniciativa E eu vejo que A Secretaria De De comunicação Ali tem 6 milhões Para gastar No entanto Faz muito pouco Só diz o que O que é benéfico Ali No entanto Esse requerimento Seu Vereador Carlos Augusto É De fundamental Importância Os empresários Não tem conhecimento Dessa questão Ou se tem As pessoas Que precisam Não os procuram Segundo lugar Senhor presidente Eu queria Fazer um pedido Aqui Até pedir A vossa excelência Que se possível Esclarecer-se na tribuna Na noite de hoje Pelo fato De vossa excelência Ter É Nós colocados Nós vereadores Do 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 são dos trabalhos. Aceito a sua anotação. Em segunda colocação, embora eu esteja fugindo do assunto, eu gostaria que o senhor nos explicasse. Pois não. Nos explicasse isso aí na tribuna, explicasse para a população por que que os seis vereadores, os sete vereadores de Cordeiros, somos amigos, vereadores de sete, tenho maior do respeito, maior do carinho por V. Exª, mas eu acho que a nossa sociedade merece uma explicação por parte de V. Exª. Farei isso, sem problema. Eu queria aproveitar essa oportunidade e parabenizar o trabalho que vem sendo feito pelos agentes de trânsito, que é uma atividade difícil, nunca se consegue agradar os dois lados. Eu já estive nessa posição por muito tempo, e eu tenho certeza que o projeto de hoje de vocês vai ser provado e até enaltecido por muitos vereadores. Muito obrigado. pois não. Ainda em discussão. Com a palavra, senhor. Pois não. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. A todos aqui presentes, cumprimentar os agentes de trânsito que hoje se fazem presentes aqui, onde vamos discutir um projeto. A todos que nos acompanham pela TV, aos funcionários. Parabenizar o vereador Carlos pelo seu requerimento. Este requerimento, a V. Exª já trouxe, outras vezes, já a discussão no plenário, dizer que é um requerimento, sim, de muita relevância. Precisamos de muitos programas e projetos para atender as nossas crianças e jovens do nosso município. Temos muito poucos programas e ações que venham de encontro com as necessidades do nosso município. porém, vereador, discutimos já num passado recente em relação a essa situação que algumas empresas até se interessam em poder ajudar, em poder apoiar projetos, mas, infelizmente, a burocracia, a falta de técnico para poder estar orientando e até dando apoio para as empresas que são interessadas em apoiar projetos que venham de encontro com as necessidades das crianças e dos jovens. Não tem, falta esse apoio dos técnicos, falta realmente também desburocratizar, porque a burocracia, a morosidade, acaba impedindo que os empresários possam realmente ajudar com projetos que venham atender as nossas crianças e os nossos jovens. Seria isso. Muito obrigada. Com a palavra, seu presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, as vereadoras, o sargento da Codetran, presente hoje no plenário, nosso suplente de Israel. Cumprimentar o vereador Paulinho pelo seu aniversário, um grande parlamentar, um grande amigo, que a gente aprende muito com ele, que é um sábio da política no nosso município. Vereador Carlos Augusto, parabéns pelo seu requerimento. Excelente, eu acho que é muito oportuno. Agora, assim, o seu Vilmar, de uma empresa, amigo meu lá do bairro de Cordês, até umas vezes já foi solicitado. Só esbarra nessa situação que a verdadeira Neuza colocou. A burocracia para que o empresário possa fazer essa doação. O próprio seu Zé Zé da Sock, da empresa dele lá, da Ferrari, ele já foi solicitado, mas as documentações, a exigência hoje para o empresário fazer esse tipo é muito complicado. Então, precisaria, conselho da V. Exª, só um pouquinho, que esse sindicato fizesse de uma maneira que o empresário que quer doar alguma coisa que ele possa destituir do imposto de renda seja uma coisa mais simplificada. Então, é muito importante, mas que V. Exª também cobrasse dos órgãos competentes uma maneira de desburocratizar para poder incentivar os empresários que possam fazer isso. Concedo uma parte da V. Exª. Obrigado pela parte, vereador Ottonio. Eu fico até com o senhor do oratório, principalmente a do Laminha. O Laminha me deu um alerta. A associação comercial está se preocupando com o número de vereadores. Ela devia incentivar a classe empresarial de chamar para esse contexto da sociedade, de pegar esses tributos que vão para lá e deixar canalizado aqui, discutir isso na associação comercial. É isso que nós precisamos. Não nesse momento vem que interferir a um poder constituído como legislativo para denominar... Vereador Carlos Augusto, V. Exª está iluminado. Então, eu faço uma solicitação que encaminhe uma cópia desse requerimento à associação comercial também. É bom que eles venham a trabalhar em problemas, em programas que ajudem a criança e o adolescente. A questão do número de vereadores, vamos discutir a democracia aberta, o plenário está aberto, vamos discutir sobre esse assunto, mas, de qualquer forma, parabéns pelo requerimento e tenho certeza que V. Exª possa alcançar o objetivo a qual foi pedido nesse requerimento. Obrigado, Sr. Presidente. Uma parte rapidinho, aproveitando que tem só 20 segundos, que eu não vou falar mais do que isso também, apenas para essa questão da desburocratização, ela é importante, ela é necessária, mas, na verdade, ela não nos cabe aqui nesse âmbito, porque a lei do imposto de renda é de natureza federal, então, esse encaminhamento, a divulgação, sim, mas a desburocratização seria, de repente, aos nossos parlamentares lá em Brasília. Obrigado, vereador Fabrício. Muito bem, ainda discussão. Com a palavra, Sr. Presidente. Foi, não. Muito obrigado pela palavra, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Vereadores, quero cumprimentar os agentes de trânsito, em nome deles todos que estão presentes aqui no plenário, e o vereador Calinho, quero parabenizá-lo até porque, V. Exª, relator da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, até entrei em contato com as meninas, as assistentes sociais, que são vinculadas hoje ao Condica, e elas falam inclusive da legislação. A dificuldade, elas até estão conseguindo arrecadar recursos, mas na forma para gastar esse recurso, a legislação ela é muito burocrática e podemos, inclusive tem legislação municipal suplementando a legislação federal pelo que elas me passaram, não me aprofundei nesse estudo, mas elas falaram também que se pudesse incluir também o Fundo Municipal de Assistência Social, vereador, seria interessante, até porque eles estão precisando muito para o Fundo Municipal de Assistência Social. Eu só coloco essa sugestão para a V. Exª, para que possa incluir neste requerimento. Uma parte. De conselho. Eu gostaria dessa inclusão que a Secretaria da Casa se procede para o Fundo de Assistência Social e ao mesmo tempo a colocar realmente uma cópia para a Associação Comercial. Uma parte, vereador Pegorini, de conselho, vereador. Eu acho que o que este requerimento pede é a ampla divulgação que a legislação já existe. Sim. Onde é que está isso? A legislação federal existe, sim. Eu não tenho aqui em mãos, mas posso, na próxima sessão, eu posso apresentar o senhor. já deu a parte? Não deu 20 segundos? Vereador Lamim, não, a inclusão que eu peço, na verdade, vereador, para que inclua também a divulgação para o Fundo de Assistência Social também, não só para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Para que inclua isso também, as próprias assistentes sociais solicitaram essa demanda. Muito bem. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Esse requerimento se trata, o foco dele é divulgar. Vereador Lamim, questão de ordem para a questão regimental. Mas é divulgar e as questões estão sendo institucidas aqui. Eu quero refazer em questão de ordem a discussão. Não dá, me perdoe. Eu acato, senhor presidente. Pois não. Vamos continuar discutindo? Não? Então vamos votar. O que o vereador Lamim está querendo dizer e ele já disse é que é apenas uma divulgação, não é para mexer na lei. Eu aproveito enquanto os senhores votam, Paulinho, para te desejar um feliz aniversário em nome de toda a casa, saúde. Você já é meu antecessor na presidência, foi um grande presidente, fui vereador sob o teu comando e me lembro muito bem de como era boa aquela composição, como era efetiva, como era eficaz. tenho saudade. Por isso, desejo a você saúde, sucesso e que Deus te acompanhe sempre. Em nome de todos os funcionários da casa. Ainda aguardo a votação do vereador Fabrício Pegorini. Ok. Encerrada a votação. Foi aprovado por unanimidade. Senhor secretário, agora com a presença do vereador Maurílio e tendo em vista que ele vai entregar a moção lá no evento da Igreja Assembleia de Deus, vamos tratar de votar a moção então para limpar a pauta. Obrigado pela compreensão, senhor presidente. Moção de número 2, 2016, do vereador Maurílio Moraes. Congratulações e reconhecimento à Igreja Assembleia de Deus de Itajaí pela passagem de seu 85º aniversário de fundação a ser comemorado no dia 15 de março do corrente ano. Maurílio, a palavra é sua. Boa noite, senhor presidente, vereadores, imprensa, público que nos assiste. Já tivemos a presença do pastor Antônio Bordinhi aqui na sessão na qual explanou sobre os 85 anos da Assembleia de Deus aqui no estado de Santa Catarina e começou aqui no município de Itajaí. Ele nos deixou um convite e convidaram os senhores vereadores para que essa moção nós possamos entregar dia 19 as pessoas conforme o convite que eles passaram para todos que dia 18 a 20 seria um dos melhores dias na qual nós poderíamos estar lá presente. E eu conversei com o Adael e o Adael falou assim Maurílio de repente se os vereadores quiserem dia 19 e já entrega a moção todas as pessoas para todos os vereadores que estiverem presente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Então em votação. Estaco aqui a presença do secretário Marcelo Sodré que eu tenho notado que está mais magro agora não sei se eu estou se é verdade ou não mas deu uma enxugada e o pessoal do Codetran sempre bem-vindo aqui sejam bem-vindos todos aqui além é claro de todos os senhores que estão já no nosso plenário é uma honra tê-los conosco. Encerrada a votação já foi aprovado por unanimidade. Senhora vice-presidente por gentileza assume a presidência dos minutos. Vou dar uma fugida. Requerimento número 71 de 2016 da vereadora Dulce Maria Amaral Pereira requer um envio de ofício para o governo do estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado de Infraestrutura na pessoa do senhor secretário João Carlos Ecker e ao Departamento Estadual de Infraestrutura de Infra na pessoa do senhor Vanderlei Teodoro Agostini solicitando letra A que sejam realizadas benfeitorias pavimentação asfáltica sinalização vertical e horizontal no acesso do loteamento portal 2 b que sejam realizadas melhorias no acesso ao loteamento portal 1 em face da dificuldade dos veículos em realizar a conversão à esquerda quando estão circulando no sentido leste-oeste ambos os loteamentos estão localizados à margem da rodovia Jorge Lacerda bairro Espinheiros proponente Obrigada senhora presidente com a palavra senhora presidente boa noite senhores e senhoras vereadoras presentes pessoal da Codetran funcionários desta casa este requerimento senhora presidente na verdade já foi matéria de muitos outros vereadores na verdade essa essa entrada de caminhões e essa saída ali à esquerda e à direita o governo do estado que é o governo do estado na verdade que tem que cuidar dessa área ela está um verdadeiro caos aquilo ali a vegetação está tampando toda aquela parte da entrada e não se vê em momento algum nenhum tipo de benefício que possa facilitar a entrada desses caminhões então observa-se assim um desleixo muito grande por parte do governo frente e próximo a grandes empresas como tem ali né conversei fora da câmara inclusive com pessoas que poderiam estar intervindo para que se possa fazer a melhoria naquele local e nada acontece o requerimento é para reforçar inclusive as críticas as colocações e os pedidos da comunidade são duas comunidades ali um tanto distante vamos dizer assim do centro né e que muitas vezes são esquecidas porque é cortado por uma BR uma BR de grande fluxo e que muitas vezes não se vai ao longo dessas comunidades reivindicar junto a comunidade fazer inclusive até uma mobilização para que se possa buscar uma forma de levar essa melhoria para esse pessoal dessas duas comunidades ali portal 1 e portal 2 era isso que eu tinha senhor presidente Obrigada vereadora vereador Douglas Senhor presidente cumprimento vossa excelência estendo meu cumprimento a todas as senhoras vereadoras e senhores vereadores quero cumprimentar a todos os colaboradores dessa casa cumprimentar quem nos acompanha pela TV Câmara pela internet especial ao público que nos dá honra na noite de hoje na pessoa do meu primo Alair que está aqui presente seus filhos e também a toda a equipe a maioria da equipe do Côte de Trâns que se faz presente aqui hoje representando a todos vereadora Dulce eu primeiramente quero parabenizá-la por esse requerimento quero dizer a vossa excelência que faço coro junto com vossa excelência e se vossa excelência permitir gostaria de subscrever esse seu requerimento e lhe dizer que isso é uma luta de longa data de longo tempo para vossa excelência ter uma ideia no ano de 2009 assim que que sentei na cadeira de vereador nós começamos vereador Giovanni uma luta no sentido de poder não duplicar mas de poder ter um acesso uma marginal naquela rodovia e aí tivemos no Deinfra diversas vezes conversamos a ponto de que não a comunidade os empresários daquela localização ali eles não pedem a execução da obra eles pedem autorização para poder executar a obra isso que é o pior porque os empresários dali eles bancam eles arcam com a despesa vereador Dedé da marginal ou de uma marginal porque não se trata de uma duplicação daquela região até porque de 2009 até agora senhora presidente Ana Carolina nós já pagamos um preço muito alto muitas vidas perdemos muitas vidas ali naquela região por falta desse acesso secundário que seria essa marginal tivemos ali e a gente sabe que é prática quem pega a Antônio Raio vai ver desculpa a Jorge Lacerda vai ver que isso é prática de os caminhões parar no centro da rodovia para poder pegar a esquerda não existe um acesso aonde o caminhão possa estar no acostamento para depois se dirigir ao lado esquerdo ele para no meio da pista com isso vem carros e bate atrás perdemos amigos ali como o filho do seu Ivo lá o Gerson o filho do seu Ivo que isso deve fazer uns 5, 6 anos que faleceu naquela região ali enfim perdemos várias pessoas tivemos várias perdas de vidas ali justamente por falta dessa obra e o que mais me deixa indignado é que eles não estão pedindo que façam a obra os empresários estão pedindo autorização ao Deinfra para poder executar a obra sem custo ao governo estadual muito obrigado vereadora por me conceder subscrever o seu requerimento que eu acredito que é um requerimento muito importante vereador Tonho estou mais velho o amigo vizinho senhor presidente mais uma vez estou entrando com o mesmo trio do requerimento quero lhe parabenizar a vossa excelência eu entrei com a mesma situação a comunidade de lá do Santa Regina do portal me pediram para entrar eu estou vendo assim a xerox daquele requerimento do ano passado e eu quero dizer a vossa excelência que nem a resposta eu obtive se estava no projeto se estava no orçamento só sei dizer que ficou a merced eu gostaria que vossa excelência também no requerimento mandasse aos nossos queridos deputados estaduais que ano retrasado eles estavam aqui e dizendo que ia lutar pela nossa terra como o tal de João Cuma a Dircinha o Pavão o João Lamim o Kennedy o Serafim Venzão a Ana Paula o Mota e Maurício Scudillac miraram as costas e aí fiquemos na mercê o reclame daquela comunidade e sabe que é obra do estado e se eles colocam lá no orçamento visando a Itajaí Giovanni eu tenho certeza que as coisas vão acontecer o requerimento da vereadora Dulce vai lá na infraestrutura volta se voltar com alguma eu quero parabenizar porque o meu nem a resposta veio eu trabalhei para o Mafra que está aqui do meu lado eu trabalhei para o Guerni que está ali na saúde então não tem muita vez a cobrar mas eu gostaria que vossa excelência mandasse quem trabalha eu tenho que buscar eu pedia que todo mundo subscrevesse o requerimento mandasse o seu representante na Assembleia Legislativa que nós estamos precisando é uma coisinha mínima só que tenho dito muito obrigado que Deus abençoe a todos uma palavra senhora presidente vereador Tonho eu tenho vereadores vereadores eu tenho a seguinte opinião sobre a situação ali quem vem fazendo a manutenção naquela área onde entram os caminhões vereador Paulinho a Secretaria de Obras do município que faz lá o pessoal que está atendo é a Santa Regina aquela região que vem fazendo o município de Itajaí está fazendo agora não é novidade para ninguém que o Colombo o Colombo tinha que receber aquela aquele CD daquela música que cantava no ranchinho sertanejo porque você não passa lá que eu sempre falei aqui eles não lembram e nem para os deputados o requerimento é ótimo é excelente a cobrança da vereadora Duce é excelente só que é essa situação se o município não fazer e cobrar uma marginal fazer naquela situação ali para resolver esse problema dos caminhões que transportam containers um conglomerado de empresas como tem ali a JBS na frente containers dos dois lados e esse descaso o governo do estado até entendo até entendo que vem que vem muita coisa para Itajaí que ajuda em algum colégio algumas situações que são que é muito pouco ainda que o estado vem fazendo aqui para Itajaí sem contar o descaso com a segurança pública mas que pelo menos desce o asfaltamento eu pedi vereador Douglas a saída no lado do posto Santa Rosa sentido a Florianópolis para recuperar aquilo ali foi colocado ainda o concreto de algumas empresas concreto então tomara que venha a resposta vereadora Duce Obrigado Com a palavra senhora vereadora Vereador Oswaldo Bom esse aí eu acho que deve ser o oitavo ou nono requerimento pedindo a melhoria da entrada do portal queria cumprimentar antes todos os vereadores e vereadoras a todos que aqui estão presentes no plenário então sendo o oitavo nono a gente fica imaginando se esse requerimento vai ser atendido né os outros anteriores não foram atendidos mas nós temos uma solução tem uma obra aqui em destino a Brusque que é Antônio Raio tem um monte de máquina parada ali dona vereadora Duce Amaral né tem um monte de máquina parada ali que é uma obra que começou e não está andando ou em outros lugares onde o governo do estado tem máquina parada que aí nós vamos arrumar um operador de máquina né vamos de noite lá pegar aquela máquina para tirar aquele capim que tem lá tem lá capim de dois metros de altura a entrada do portal ali é aquele capim de espiga de dois metros de altura eu passei sábado por lá e eu fiquei com vergonha dá vontade de a gente pegar uma foice e roçar né dá vontade de fazer isso dá vergonha que é aquilo lá então obras parada do governo do estado está os montes em Santa Catarina não é só aqui na nossa região o meu medo que eles atendam a seu requerimento e comece a obra e deixe pela metade também né que ainda fica pior ainda né é o que mais acontece aqui por Itajaí começar a obra e deixar pela metade ou então né as empreiteiras estão barganhando o preço melhor querendo aditivo no contrato ou então o governo tanto municipal quanto estadual não consegue efetuar a obra por inteiro então a minha preocupação viu vereadora é que comece alguma coisa ali deixe tudo aberto ali o povo do portal 1 e portal 2 passa a ter mais trabalho do que estão tendo pelo menos agora eles acessam ao bairro agora se mexer lá e não começar e não terminar pode ter certeza que nem no bairro vão entrar e eu tenho muita dúvida de que esse governo do estado consiga fazer alguma coisa esse ano está patinando tanto que dá até medo a gente chega lá naquela secretaria para pedir alguma coisa é um tal do secretário se esconder da gente atende por educação mas atender com obras e com benfeitoria para o estado a gente não está vendo nenhuma situação positiva infelizmente mas é política de Santa Catarina o povo vota em gente que não faz nada a palavra senhora presidente fica à vontade vereador eu vereador Tonho eu ouso discordar do senhor no sentido de que mais uma vez o município tenha que fazer algo que não seja da sua obrigação nós temos que cobrar que seja feito aquilo que o estado tem que fazer e aí o meu uso da palavra é rápido no sentido de dizer que não foi só apenas o vereador Calim como vários outros vereadores aqui já fizeram provavelmente os 21 já fizeram o requerimento nesse sentido seja portal 2 portal 1 para qualquer Santa Regina qualquer outra das localidades ali mas aí é que vem a minha proposição terça-feira o nosso glorioso governador João Raimundo Colombo estará em Itajaí então por que nós não pegarmos todos os nossos requerimentos irmos levar em mãos para ele porque são da mesma região né vereadora Dulce juntamente principalmente com esse seu que é o último e irmos cobrar e quem sabe até propormos ao governador que vá ao local com uma comitiva e possa visitar em loco e acompanhar ver a vergonha que é as entradas desses loteamentos então fica aqui a sugestão quem sabe a gente possa se organizar nesse sentido e acompanhar essa visita do governador aqui em Itajaí para efetivamente estar lá pedindo para ele em mãos o acompanhamento disso aí e parabéns pelo seu requerimento isso é um pedido né vereador é um pedido porque a mesa diretora pode se manifestar então eu defiro eu defiro como presidente terinda e peço desde já que o pessoal da casa faça um levantamento de todas as solicitações dos vereadores do ano passado para cá para que a gente formalize um requerimento assinado por todos os vereadores e entregue para o senhor governador no dia que a gente ainda não sabe mas ele está para vir já tem a data para terça-feira então eu peço que o pessoal da casa agilize um pouco nesse procedimento e depois eu passo a assinatura de todos para que a gente faça uma formalidade boa ideia então vereador Fabrício ainda em discussão vereador Lamim obrigado presidente senhora vice-presidente os valores aqui estão invertidos mas primeiramente eu quero deixar um forte abraço ao meu amigo Paulinho que eu me espelho nos trabalhos dele um ilustre representante da nossa comunidade é meu amigo enfim mas dizer assim com toda sinceridade puxar para um assunto demagogia é por isso que o povo cansa por isso que o povo não vem aqui é por isso que o povo não vê mais a TV não acompanha mais a internet que é tanto discutido um assunto importantíssimo vereador Adúcio meus parabéns pelo seu requerimento aí vem vereador Calinho dizer que todo dia entra com a bíblia debaixo do braço fica falando mal de A, B ou C Vossa Excelência cuida do seu partido do seu destino aquela lombada eletrônica que existe lá entre o portal 1 e 2 viu vereador Calinho Vossa Excelência tem que ter um pouquinho de bril e respeito você que costuma muito usar a palavra de Deus graças a Deus então é de graça e peça perdão novamente peça perdão aquela lombada eletrônica que hoje existe lá na entre o portal 1 e 2 tá isso está implantada lá graças a uma mobilização da sociedade em virtude do falecimento de uma senhora que trabalhou trinta e tantos anos na nossa prefeitura né eu fui um dos principais articuladores eu fui um dos principais articuladores é uma vergonha né depois desses atos viu vereador Duce depois desses atos de nós conseguirmos implantar aquela lombada eletrônica naquele local né que acabou pelo menos os pedestres não sofreram mais nenhum acidente não foram atropelados e tal eu busquei fórmulas maneiras para que fizesse ali os acessos entre o porta 1 e 2 né retornei ao de infra Paulinho viu vereador Paulinho aí o que que eles não cobraram não primeiro faz a viabilidade manda pra cá a prefeitura secretaria de urbanismo aí dentro da viabilidade nós vamos aprovar ou não né depois vocês mandam o projeto né e nós não temos orçamento no primeiro governo do senhor Raimundo Colombo né então essa é a realidade é uma questão difícil então vamos aproveitar esta oportunidade que o vereador que o nosso grandioso governador vem aí né e vamos cobrar que é uma vergonha é uma vergonha passar e ir pra Blumenau né ir pra Gaspar Ilhota e tal e e nós não vermos ali não 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 sou eu é o regimento me perdoe vereador eu não posso descumprir não não eu não eu tenho alta conta o senhor sabe disso quem quiser fica à vontade ainda está em discussão o requerimento uma palavra senhor presidente senhor presidente senhores vereadores o público é impresso quero aqui agradecer a presença dos agentes de trânsito nossos guardas de trânsito seja bem vindo a esta casa em nome dos guardas gostaria de agradecer a presença de todos eu assim até coincidentemente vereadora Dulce eu estive na secretaria de obra e entre um dos assuntos a ser discutidos a ser indagado junto ao secretário de obra foi justamente a mesma preocupação de vossa excelência então dessa forma quero parabenizar dizer que inclusive o prefeito juntamente com o secretário de obra fizeram várias vistorias em vários locais e ficou acordado que a prefeitura vai realizar aqueles trabalhos na entrada do portal 2 em virtude que também está cansada de cobrar ao estado o o seu dever que era de executar mas o estado não está fazendo as suas obrigações e nós não podemos também achar que se o estado não faz o município também não faz então ninguém faz né e não é justo portal 2 vereador Maurílio hoje praticamente 100% calçado 100% ruas compridas é um loteamento grande populoso que está em crescimento galopante e a entrada é uma vergonha a entrada é uma vergonha então é justo sim que o executivo municipal assuma e realiza as obras ali uma obra essa tão importante não é obra para o governador não é obra para ninguém é obra sim para atender principalmente o pessoal que ali reside e que ali trabalha e que ali trafega é uma vergonha o que nós temos que continuar cobrando e temos que continuar cobrando é que se faça a duplicação dessa rodovia até o Santa Regina isso isso tem que ser urgente isso tem que ser urgente nós temos que ficar batendo que nem água em pedra nós temos que continuar batendo porque nós sabemos que é em tempo muito curto a população daquela região vai dobrar até porque vai se ligar o Santa Regina com o portal veja bem aquilo ali vai ser uma outra cidade por lá de cima da BR-101 então nós não podemos aguardar que aumente que faça todo aquele loteamento e que não se dê condução de tráfego eu acho que nós temos que cobrar eu acho que o governo municipal tem o dever de cobrar é o que eu tenho muito obrigado senhor presidente ainda em discussão em votação encerrada a votação aprovado por unanimidade o próximo requerimento é de número 72 2016 do vereador Nabora Afonso Arruda Coelho requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde Itajaí no que compreende o núcleo de controle de zoonoses concópio ao prefeito municipal solicitando respostas quanto aos trabalhos de conscientização deste setor na prevenção e orientações gerais sobre o combate a várias infestações de escorpiões de acordo com informações divulgadas em veículos de comunicação e denúncias feitas por parte de moradores em geral residentes em localidades rurais de Itajaí o número de infestações vem crescendo e assim outros bairros em localidades urbanas estão passando pelo mesmo problema somente em uma visita ao bairro Itaipava foram encontrados por uma equipe de profissionais através de uma coleta nove escorpiões da espécie Titus Cerulatus conhecido como escorpião amarelo muito bem com a palavra presidente pode dar uma foto presidente nós iniciamos um trabalho numa visita durante a campanha de 2012 onde nós encontramos uma infestação no brilhante dentro e após isso foi feita através da Secretaria de Saúde uma campanha para a coleta dos animais que é a única forma de você combatê-los não existe nenhum tipo de veneno que possa ser aplicado para combater os escorpiões e isso ocorreu em 2012 2013 e 2014 só que agora o que está ocorrendo é que nós temos várias localidades com infestação esse escorpião não é escorpião da nossa região ele vem com os pallets através dos pallets que vieram que foram depositados em várias áreas do interior para queimar e usado para fazer carvão que acabou distribuindo esses animais esses animais não o equívoco por várias localidades de Itajaí inclusive na área urbana e isso está ocorrendo e causando um verdadeiro pânico na população porque desconhece não sabe o que tem que fazer qual a forma de combater então é necessário que e eu pediria aos vereadores que quiser subscrever para nós encaminharmos a Secretaria de Saúde porque hoje está muito focada na questão da dengue da zika da chikungunya mas é necessário que haja um olhar para essa infestação que está ocorrendo no nosso município uma parte vereador pois não queria parabenizá-lo por esse requerimento e ia dizer isso mesmo para o senhor eu já nem lembrava mais da situação do escorpião mas naquela caminhada das mulheres no dia 8 é alusível ao dia das mulheres tinha lá um pessoal da equipe da saúde mostrando a questão dos escorpiões e me chamou a atenção porque em virtude da dengue esquecer a situação do escorpião e também do HIV porque o pessoal que está trabalhando nessa área foi todo deslocado para dengue então muito bem o senhor bem lembrado da parte do senhor porque é algo que a gente precisa para ontem apesar que a gente sabe que tem o soro isso é só um resultado final a gente precisa educar o pessoal sobre o que está acontecendo obrigado vereador e nós temos um período vereador Ana que é bastante complicado que é esse clima de verão agora ocorre que nós temos é uma região produtora de abacaxi que acaba levando abacaxi para toda a região e essa é uma forma de você acabar propagando por toda a região de Itajaí e dos municípios vizinhos então é necessário que haja um despertar e nós possamos cobrar das autoridades para que façam intensificação na coleta dos aracnídeos obrigado vereador Rafa no sentido de que nós possamos oferecer para a nossa população algum tipo de controle com relação a isto obrigado muito bem palavra do presidente ainda em discussão palavra com o vereador eu da Moli opa bem uma boa noite a todos quero parabenizar o Afonso pelo seu requerimento mas também lembrando vereador sobre os caramujos esse caramujo africano ali na Itaipava está tendo muito já e se pudesse acrescentar no seu requerimento eu agradecia uma parte na verdade deveria ter feito comentário para aproveitar e já fazer e vamos acrescentar no requerimento solicitar a presidência que possa ser feito no sentido que a zoonose faça esse trabalho também para combater os caramujos africanos ali na Itaipava em todo o interior que está sendo vários focos obrigado é só isso senhor presidente muito obrigado ainda em discussão em votação vereador vamos encerrar a votação ausência momentânea do vereador Cleito vereador Douglas aprovado por unanimidade dos presentes próximo requerimento em número 74 2016 do vereador Rafael Desideiro requer o envio de ofício ao excelentíssimo senhor secretário executivo da agência de desenvolvimento regional de Itajaí Aquiles da Costa requerendo todos os documentos referentes ao convênio celebrado entre o governo do estado de Santa Catarina e o município de Itajaí para a realização da 33ª festa do Colono bem como a prestação de contas do município de Itajaí para com o estado de Santa Catarina relativamente a este evento palavra com o senhor com a palavra senhor presidente boa noite a todos os vereadores em nome dos agentes de trânsito da Codetran cumprimento a todos os presentes quem acompanha seus lares e a imprensa os funcionários da casa também é um prazer estar com vocês senhor presidente aqui o próprio requerimento já é explicativo é só para a gente completar junto com a nossa análise do convênio que foi firmado o dinheiro repassado do governo do estado ao prefeito Jean de Bellini e se essa prestação de contas foi de fato realizada porque após algumas informações algumas denúncias esta prestação de contas ainda não foi feita então gostaria de saber aqui com o nosso querido representante da agência de desenvolvimento regional Aquiles que ele mande para esta casa os documentos que faltam naquela prestação de contas que como foi bem dito algumas sessões a gente recebeu em novembro e após análise minuciosa acabamos encontrando algumas dúvidas naquilo naquela prestação de contas e não e preciso também dos documentos do governo estadual para saber se realmente de fato o governo municipal prestou ou não informações e prestação de contas sobre a festa a 33ª festa do Colombo seria isso rapidamente para mais uma vez parabenizá-lo e pedir para o senhor assim que o senhor tiver essa resposta passe disponibilize isso para os demais vereadores para que a gente possa analisar o documento a tempo para questionar o senhor secretário que é seu pedido e vem aqui prestar esclarecimentos muito obrigado obrigado é bem isso mesmo vereador é mais para poder ter bastante subsídio de informações para que no dia da visita do secretário a esta casa junto com a representante da associação a gente consiga de forma pormenorizada fazer todos os questionamentos e automaticamente obter as respostas do nosso querido secretário obrigado muito bem palavra senhor presidente foi não senhor presidente o o secretário dessa parte já foi convocado para fazer explicações neste sentido sobre a festa do Colombo do ano anterior correto e eu faço das minhas das palavras da nobre vereadora Ana Carolina as minhas e eu gostaria muito desses documentos também para a gente se interar mais não por uma questão de de alguma divergência ou coisa parecida deixar bem claro mas para para a gente dirimir algumas dúvidas que de fato para lá naquele setor então eu gostaria de contar com o apoio do seu gabinete ou do senhor propriamente dito né para que me viesse o meu gabinete e cópia desses documentos também é para mim me concede uma parte vereador eu acato o seu pedido também eu acato o pedido da vereadora Ana senhor presidente e também peço a minha assessoria que ao primeiro momento que chegar estas informações que façam as cópias e o nosso relatório minucioso muito bem senhor presidente eu ainda estou com a palavra né não é porque acabou os três minutos acabou acabou não ele pediu a parte com a palavra senhor presidente com a palavra senhor presidente com a palavra concedo a parte vereador Alamim muito obrigado pela gentileza nobre líder você sempre coerente eu fico um pouco indignado quando vossa excelência permanece nesse partido que sempre lhe espizinhou né ultimamente agora por gentileza por último agora que vão colocar o vereador na comissão de redação vereador só está fugindo do dom mas em dizer assim o senhor presidente só queria fazer o questionamento qual será o dia continua a palavra só para a título de esclarecimento para o vereador proponente eu tive a informação com o secretário de agricultura que já foi encaminhado sim a prestação de contas a secretaria a SDR e a a grande dificuldade não foi por parte do poder público municipal é porque a prestação de contas foi feita de forma parcial não tinha sido ainda encaminhado ao poder executivo municipal ainda todas essas declarações da SDR e enquanto não havia ainda essa manifestação da SDR eles não poderiam fazer a declaração fazer a prestação de contas final né da festa do colono mas já fizeram né isso está tudo de acordo e voto favorável ao requerimento até para que não paire dúvidas sobre o assunto rapidamente senhor presidente eu gostaria deve ter eu acho uma mudança alguma coisa na verdade até para conceder uma parte aqui para o meu nobre vizinho obrigado vereador Fabrício senhor presidente só para ser bem objetivo e para esclarecer para a sociedade que essa mesa diretora essa casa é transparente nós queremos saber qual será o dia que o secretário da agricultura virá esta casa né fazer dirimir as dúvidas que temos com referência ao pedido do vereador Rafael Desider essa colocação para o senhor presidente até pertinente por parte do vereador Lamim porque hoje o secretário circulava aqui nos corredores e ele mesmo disse que estava ansioso para saber essa data né então acaba dirimindo a dúvida de todos que tenham qualquer tipo de dúvida com relação a essa prestação de contas obrigado senhor presidente era isso muito bem ainda em discussão em votação vereador Lamim eu conversei hoje com o secretário legislativo e nós estamos encaminhando o convite para o secretário a convocação para o secretário de agricultura com um prazo de 20 dias muito provavelmente ele virá no mês de abril aqui nessa casa o dia ainda não tenho marcado o senhor secretário legislativo vai verificar o regimento e designar a data pela ordem presidente enquanto acontece a votação eu queria que o senhor votasse a apreciação do plenário a possibilidade de o meu requerimento hoje ele é idêntico ao do vereador é da mesma linha de raciocínio do vereador pegorim se fosse possível votar no dia ainda de hoje sem discussão muito bem nós ainda temos uns dois minutos é possível sim o vereador pegorim aceita votamos em bloco sem discussão vai ler os dois é sim lê os dois ok não é porque só dá para um e aí os dois são do mesmo assunto vamos aglutinar e votar sem discussão vossa excelência quer requerer bom o vereador Paulo está fazendo uma questão de ordem quer prosseguir com o expediente até o encerramento da pauta tendo em vista que só temos um projeto na hora do dia eu consulto os senhores vereadores se aceitam nós seguimos na sequência até todos os requerimentos serem analisados não senhor presidente os colegas aqui estão achando que tem muito requerimento ainda na hora do dia então não é na verdade não obtemos consenso isso é possível fazer quando há consenso mas com relação ao requerimento do vereador é possível tudo certo temos aqui essência para mais um então né ok então lemos o requerimento na sequência aqui foi aprovado vamos dar o resultado proclamar o resultado o requerimento do vereador Rafa aprovado e vamos ler o requerimento do vereador declaração de voto pois não agradecer a todos os vereadores aí pela aprovação deste requerimento muito obrigado senhor presidente após a sua aquecência dos demais vereadores o requerimento número 75 2016 do vereador Fernando Pegorini é o requerimento que pede o envio de ofício ao comandante do primeiro batalhão de polícia militar em Itajaí na pessoa do tenente coronel senhor Ronaldo de Oliveira solicitando a intensificação de rondas policiais no entorno da universidade do vale Itajaí Univale principalmente nos horários de entrada e saída de alunos nos períodos matutino vespertino e noturno devido ao crescente número de assaltos e furtos nas imediações da instituição de ensino questão de ordem senhor presidente Douglas aqui senhor presidente eu gostaria que vossa excelência também incluísse o meu requerimento número 76 que é também de ordem de segurança embora não seja para a mesma entidade mas é de questão de segurança também e aí sem discussão poderia ser votado junto em bloco com esses requerimentos que vossa excelência aqueceu para que fosse votado na noite de hoje os senhores vereadores concordaram plenar soberano ok ok então o requerimento do vereador Fernando Pegorini senhor presidente já foi lido agora é do vereador Douglas Cristino da Silva requerimento 76 2016 requer o envio de ofício à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Itajaí senhora Suzete Inês Beline Andrade com cópia ao prefeito municipal solicitando informações quanto à possibilidade de instalação de uma câmera de monitoramento e segurança nas proximidades da escola básica professora Maria José Oise Peixoto Murta para o Iuse Iuse é isso? É Iuse que está com Iuse Peixoto obrigado vereador então corrigindo da escola básica professora Maria José Iuse Peixoto na Murta para o aumento da segurança no local e por último a leitura do requerimento número 80 do vereador Giovanni Félix que requer também o envio de ofício ao primeiro batalhão de polícia militar com cópia a Secretaria Municipal de Saúde de Segurança do Cidadão solicitando a corporação rondas constantes no loteamento conhecido popularmente como dois policiais no bairro Carvalho em Itajaí devido ao aumento no índice de roubos e furtos naquela região senhores em votação senhor presidente eu gostaria de manifestar no meu requerimento foi sem votação sem discussão me perdoe vereador mas foi nesse sentido que eu consultei o plenário briga lá com Giovanni simbólico não dá para o sistema não vai quem for favorável então abriu é mas em bloco muito bom a assessoria está esperta em bloco ok declaração de voto senhor presidente pois não senhor presidente só faça declaração de voto declaração de voto ainda não ainda não só porque não encerrou a votação ainda não encerrou não isso é normal tem problema às vezes acontece falta a Neus a votar Pegorini é ok vereador Pegorini ok encerrada a votação os requerimentos aglutinados foram todos votados em bloco todos aprovados declaração de voto vereador Douglas obrigado senhor presidente eu faço essa declaração de voto tão somente para agradecer a todos os vereadores né pelo consenso de poder incluir esse requerimento que é tão importante a comunidade de Cordeiros na votação da noite de hoje muito obrigado declaração de voto Pegorini imaginei quero agradecer aos senhores vereadores pela votação do requerimento até foi um pedido do próprio reitor da Universidade do Vale do Itajaí que ele foi instalado pelo menos 200 câmeras né na Universidade por conta da segurança interna mas por fora da Universidade ainda está tendo um grande problema com o policiamento e então agora ontem eu inclusive estava em frente à Universidade e na frente do bloco de direito uma menina na minha frente ela foi assaltada quando eu estava lá confraternizando ali no Manias com o pessoal da OAB e aconteceu isso na minha frente né então era isso que eu queria expor para os seus colegas e agradecer mais uma vez declaração de voto excelência muito rapidamente senhor presidente somente para dizer parabenizar os dois vereadores pela formalidade dizer que ontem eu estive com o tenente Ronaldo e ele informou já tem conhecimento da situação da Universidade e por isso a importância da formalidade e também da questão das câmaras de segurança aquelas 70 câmaras de seguranças já estão previstas no processo licitatório mas a gente acredita que nada aconteça antes de 4 ou 5 meses era isso senhor presidente declaração de voto presidente somente para contribuir inclusive mais um dado que me deixou estarrecido nos últimos dias vereador eu soube estava na Univale fui participar de um compromisso lá e na hora que saí fui pagar o estacionamento alguns dos guichês de estacionamento da Univale foram desativados porque estavam sendo assaltados dentro da Universidade então realmente é lamentável declaração de voto presidente quero dar os parabéns ao vereador Giovanni e vou ter favorável ao requerimento 80 eu estou lendo aqui esse requerimento pedindo que a polícia militar faça solicitação da ronda da corporação lá no loteamento conhecido como popularmente dos polícias se os dos polícias já estão pedindo ronda imagina os outros né pessoal olha o cúmulo que nós chegamos mas vereador parabéns pelo requerimento era só isso muito bem senhor presidente declaração de voto eu quero se é que vem essas 70 câmeras aí é muito bom né mas assim só para deixar registrado que inúmeras câmeras que estão instaladas em nosso município não estão em funcionamento e eu posso citar é lá na quadra poliesportivo do meu amigo e companheiro Gregório né Gregório Silva lá já está o que uns 8 meses sem manutenção né então vamos vamos instalar as 70 se antes fazer a manutenção então acho que a manutenção é muito mais importante do que a implantação né não é para deixar registrado vereador Paulinho né que é interessante pelo menos alguém se preocupe na manutenção dessas câmeras não adianta nós implantarmos as câmeras se não tivermos a manutenção essa é a grande verdade era isso senhor presidente muito bem senhores ninguém mais tem declaração de voto então eu quero declarar uma coisa todos descumpriram o acordo nós fizemos um acordo aqui ninguém cumpriu não tem mais prorrogação o regimento vai ser cumprido na íntegra e não adianta reclamar depois né então pessoal vamos manter o regimento eu deixei porque não tinha mais o que fazer mas eu acho que todos aqui são capazes sabem o que estão fazendo são vereadores de Itajaí e não podemos fazer o que estamos fazendo não é uma brincadeira não é ficar um rindo do outro isso é bobagem nós aqui somos vereadores dessa cidade temos que saber o que estamos fazendo fizemos o acordo vamos cumprir o acordo não tem acordo não tem acordo é o regimento é o regimento não é o regimento não é o regimento senão não adianta nada o uso da tribuna obrigado senhor presidente o primeiro vereador escrito o uso da tribuna o vereador e professor José Acácio da Rocha como todos já sabem o tempo regimental é de 5 minutos boa noite ao presidente boa noite aos vereadores quero dar boa noite a minha colega Isa que está na casa prestigiando também a Tanara que é a esposa do meu amigo Célio Amorim que é assessor também do Guilherme que está lá na casa dele filho do Antônio da SPEME que também assiste aqui o nosso TV Câmara ao meu amigo William que toda segunda-feira está lá comigo no meu ferino e o William cumprimentando o William cumprimento a todos os agentes de trânsito aí do do Codetran hoje o meu a minha fala aqui na tribuna vai ser como o meu encerramento o nosso encerramento na verdade lá do nosso campeonato pelas linhas do Costa Cavalcante eu tenho umas imagens aí que eu fiz um vídeo mas esse vídeo na verdade ele não vai ter o áudio mas isso aí foi um vídeo mesmo que a minha assessoria fez esse campeonato ele se encerra amanhã tá e vou fazer um resumo nesses dois meses que teve esse campeonato foi feito pelo meu gabinete essa praça aí é a Praça Santos Dumont lá no Costa Cavalcante os jogos foram realizados na parte noturna às quartas e sextas e também sábados à noite e teve a participação de dez equipes na verdade foi um número de equipes limitados que eu coloquei porque senão teria muito mais equipes mas a gente limitou a dez equipes tivemos até o momento cinquenta e três jogos trezentos e vinte e cinco gols temos o artilheiro lá do campeonato que é o David do Internacional e o goleiro menos vazado é o Luiz do Palmeiras por que que eu estou trazendo esse assunto aqui pra casa? até mesmo em conversa com o nosso vereador Dedé que tá fazendo nosso plano de governo esse é um projeto para o futuro quem sabe que o governo possa fazer né que na verdade não foi o governo que fez esse é eu que estou fazendo no meu gabinete que possamos estender esses campeonatos em mais bairros de Itajaí né é um bairro que é toda é uma competição que é totalmente gratuita participa qualquer pessoa de dezesseis a idade vai até oitenta anos é fizemos jogos às quartas sextas e sábados e as praças de Itajaí elas são muito usadas para usar droga na verdade é difícil você ver alguma praça de Itajaí tendo alguma competição ou alguém organizando algo que não tenha lucro financeiro na verdade né um torneio que o pessoal bota lá que tem que cobrar inscrição e esse campeonato que nós fizemos que foi o primeiro lá no nosso bairro eu já tinha feito outro há dois anos atrás que foi lá no bairro lá no Abidão Foz e esse que nós fizemos ali no Costa Cavalcante foi assim totalmente muito gratificante pra mim enquanto vereador né pro pessoal do bairro tivemos diretamente inscrições de 130 atletas participações indiretas de mais de 400 pessoas que participaram lá desse campeonato assistindo então amanhã a gente chega ao nosso encerramento desse nosso campeonato fazendo a premiação a todos os primeiros segundos e terceiros lugares através de troféus e medalhas nosso plano de governo seria para o ano que vem fazer esse campeonato no bairro São Vicente no bairro Murta no bairro São João no bairro Cidade Nova em todos esses nossos bairros do município e depois a gente fazer um campeão de cada bairro e fazer o campeão municipal dos peladeiros de futsal de Itajaí esse é um projeto nosso junto com o vereador Dedé então para que possamos colocar em prática quem sabe se não for na próxima legislatura um dia a gente poder colocar isso em prática pois não vereador vereador Acácio muito brevemente quero corroborar com o senhor dizer que eu participei da abertura realmente muito bonito nós temos que ocupar esses espaços nós precisamos investir nisso que são atividades que você ocupa essas praças se as pessoas de bem ocuparem esses espaços com certeza vai evitar transtornos futuros que acontecem hoje correcidamente no dia das praças Itajaí eu tenho um exemplo a nossa lá da Murta que infelizmente está perdida parabéns é isso aí vereador obrigado pela pela colocação e esse campeonato pessoal o pessoal já está perguntando quando será o próximo então ano que vem independente se formos governos ou não esse campeonato sairá novamente vai ter outro campeonato lá no bairro Costa Cavalcante infelizmente o nosso gabinete não tem condições de fazer em mais bairros no município porque tudo tem custo tudo tem gasto mas eu deixo já aqui para o próximo governo que assumir que possa fazer essas atividades nos bairros e que os nossos bairros não sejam somente utilizados para usar drogas isso é o que mais existe hoje em Itajaí então era isso que eu tinha que falar essa noite presidente muito obrigado e boa noite a todos a próxima vereadora é a vereadora Dulce Maria Amaral Pereira mais uma vez boa noite a todos boa noite ao pessoal do Codetran obrigada por estarem aqui e a vereadora Dulce vai falar para vocês com todo carinho não tenho porquê de me esquivar ou ter algum motivo que possa denegrir a clareza das dúvidas que eu tenho quanto a vinda de vocês aqui referente ao projeto a ser votado diante de um material que chegou a todos os vereadores mandado para a imprensa se eu não me engano todos os senhores vereadores nesse material aqui é um material que jamais eu posso confirmar alguma coisa contra alguém porque eu não tenho nada a falar contra ninguém do Codetran pelo contrário eu tenho a vocês que agradecer eu tenho a vocês que elogiar porque vocês tem realmente sim uma tarefa muito árdua eu não sou em momento algum contra o projeto que veio para esta casa pelo contrário eu penso que deveria ser revisto muito mais itens do que veio para esta casa para ser votado muito mais tá a vereadora Dulce não concorda da forma com que este projeto veio para ser votado já conversaram comigo já pediram que eu fosse para poder me tirar para me fazer alguns esclarecimentos porém a secretária esteve nesta casa hoje à tarde eu não a vi eu tinha questionamentos para fazer com ela sim se o projeto vai passar ou não vai passar é uma situação para o momento exato da pauta mas que fique bem claro para vocês tá que eu sou de acordo sim com o que veio com a essência do projeto porém porém junto com o projeto deveria ter vindo uma planilha flexível e que pudesse mostrar clareza e transparência para que fosse fiscalizado eu explico um pouquinho melhor tá um agente que trabalha que é destinado para trabalhar num domingo ele vai trabalhar sem problema nenhum muitas vezes o agente que é o domingo do dia de folga dele ele é convocado para trabalhar a folga dele é de direito dele que seja um domingo novamente ou à frente ou pós à frente e está acontecendo e eu sei com certeza disso que a folga está sendo dada numa segunda numa terça numa quarta quebrando e tirando dele o direito tá então assim eu quero assim como eu respeito a vinda de vocês eu respeito o projeto tá com todo respeito mas eu quero dizer a vocês que eu não concordo da forma que veio não na íntegra da carga horária de vocês tá sou favorável tá porém eu discordo de algumas coisas já que vai ser mexido gente vamos deixar uma coisa redondinha bem feita não se sabe o próximo governo se é o governo que está ótimo se vai mudar o governo e ficar as coisas bem organizadas melhor ainda a categoria só tem a ganhar se isso aí ficar um pouquinho mais pra frente e as coisas ficarem da forma arredondada tranquila não deixando não deixando mazelas tá não deixando mazelas que vocês só vão ter problemas futuramente este é o meu entendimento vereadora Dulce não sou contra a diminuição até porque pelo que me informaram já está acontecendo e o que hoje acontece nada mais é do que normatizar uma coisa que já está acontecendo então com todo respeito a categoria de vocês tá gente com todo respeito se tiver que fazer algo pra pra ajudar ainda mais o projeto estou aberta a fazer emendas se for preciso agora fazer uma coisa transparente uma coisa que não deixe como me colocaram alguns tipos de favoritismo que está acontecendo e tudo mais então assim ó querendo ou não as coisas chegam pro vereador e é o momento que eu tenho que me valer do momento pra que vocês tenham esse conhecimento do descontentamento da forma que vem era isso que eu tinha uma boa noite obrigada vivido próximo vereador que fará usar tribuna é quem vos fala Rafael Desidero boa noite senhorita presidente em exercício vereadora Ana Carolina Cristofolini nobres vereadores vereadora eu até entendo o clamor da da nobre vereadora também do meu partido do PR nessa causa mas a gente vem conversando há muito tempo também com com o próprio com os próprios agentes a própria coordenadoria de trânsito e também a secretária de segurança junto com o seu prefeito naquela ocasião lá na lá na prefeitura lá naquela sala grande lá do na antessala do prefeito e a gente ainda não veio a contento como foi bem dito pela senhora do jeito que eles queriam mas já já seria uma vitória mas a gente entende e a gente vai conversar isso na discussão do desse projeto queridos amigos nessa no começo dessa tarde a gente recebeu aqui na no plenarinho da nossa da nossa casa legislativa os representantes culturais da nossa região tanto de Itajaí de Balneário Camboriú de Brusque e também da presidente da fundação de cultura do nosso estado a senhora Maria Terezinha de Batim e nessa ocasião os representantes culturais acabaram clamando por socorro uma classe que na nossa cidade de Itajaí recebeu a redução de 300 mil reais em relação ao montante que vinha recebendo ano passado a gente tentou fazer alguns ajustes mas acabaram infelizmente não passando a gente sabe que o prefeito hoje tem um tem um montante de quase 6 milhões de reais para despender em relação a sua publicidade mas acaba tirando em setores fundamentais tais ele a cultura e nessa discussão toda a gente pediu encarecidamente para que alguém do executivo se fizesse presente mas infelizmente nem mesmo da fundação cultural municipal a qual tem um carinho bem grande por todos aqueles trabalhos em relação ao próprio prefeito municipal também acabaram que ninguém se fizeram presente nessa reunião então a gente fica pensando que não é só quando vem o projeto para essa casa como está como está nessa casa o plano o plano de cultura municipal mas também quando uma simples reunião uma simples reunião que eles só precisam ser ouvidos acabam não vindo nesta reunião tivemos também a presença do senhor Silvio que incansavelmente vem a todos esses gabinetes desta Câmara pedir ajuda socorro que até o projeto dele do Terno de Reis acabou não passando por algumas medições em relação a qualificação e acabou perdendo o próprio Renato Seara que é um funcionário da casa tem uma cadeira também que representa a cultura a cadeira da Câmara de Vereadores onde representa a cultura no Conselho também se fez presente tentando estornar externar o clamor da cultura na nossa cidade a gente sabe que vários outros setores não tão menos importantes acabaram tendo alguns acréscimos muitos deles acabaram perdendo a verba mas a cultura que é uma que passa entra ano passa ano eles passam pelo mesmo problema sempre eles pedem só por socorro e a gente sabe que ano eleitoral passado o dia 2 de abril desse ano já não pode ser aberto nem mais um edital para nada e isso acontece também na eleição também para o governo do estado para deputados estaduais federais para o próprio presidente então a cada 2 anos eles sofrem um revés de um ano e meio a cada 2 anos eles recebem eles acabam tendo um revés de quase um ano e meio então eles só precisam precisam que no caso do nosso município no caso do nosso município o senhor prefeito Jandir Bellini tenha um pouco mais de carinho com essa classe quando o convite é feito não é feito por este vereador mas sim por toda a classe que acaba representando a cultura do nosso município deixando bem claro todos receberam um convite todos se fizeram presente naquela ocasião o representante do gabinete do nosso querido amigo vereador Carlinho e também o próprio vereador Giovanni Félix fez presente nessa reunião fora outros representantes de outras áreas mas do município de Itajaí infelizmente não veio ninguém do governo de estado mandaram mandaram a secretária a presidente da fundação cultural do nosso município então é muito triste a gente saber que teve a confirmação mas não vieram eu concedo uma parte por favor eu quero parabenizar o senhor e também registrar a presença nesse momento aqui da conselheira estadual de cultura e hoje é presidente também da Rita Jardim de Teatro Valéria do Oliveira está aqui presente e também estava presente exatamente e quero dizer para o senhor que o caminho é esse nós temos que dialogar e avançar em políticas públicas esse é o caminho para o sucesso da nossa cidade e o diálogo da própria Valéria a fala da própria Valéria foi muito rica no que ela tange não adianta fazer o blá 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 e se não tomar a atitude lá na ponta então nós como legisladores esse foi o clamor dela ela representando toda a classe artística da nossa cidade para que a gente consiga pressionar o senhor prefeito para que tome alguma atitude obrigado o próximo a fazer uso da tribuna o aniversariante do dia vereador Paulinha Mande obrigado meu querido senhor presidente senhores vereadores o público a imprensa eu hoje senhor presidente e senhores vereadores eu acho que eu não sou diferente de vocês acredito eu que vocês tenham recebido também esse papel vazio que veio falando lá da Codetran eu quando eu digo que é vazio porque eu não aceito denúncia que não seja assinada pelo menos tem que ter um no mínimo uma assinatura para que a gente possa sim se manifestar mas uma das coisas uma das coisas que me chamou a atenção e eu vou aqui fazer um apelo ao senhor prefeito a nossa secretária de segurança ao nosso coordenador Gama para que faça um trabalho e que traga os agentes que estão não sei se bem dizer em desvio de função mas que traga eles sim para dentro do quadro que essas pessoas que estão no monitoramento fora da rua que traga que faça fazer parte também da equipe para a rua para atender bem o nosso povo então fica aqui o meu alerta eu vou pessoalmente conversar com o seu prefeito nesse sentido mas me nego de falar das demais até porque não tem para quem vazio para mim é um papel vazio outra coisa semana passada senhor presidente senhores vereadores estive juntamente com a engenheira da prefeitura e fiscal lá do SMU sobre aquela denúncia que eu fiz nesta casa sobre o Jardim Amélia o loteamento Jardim Amélia lá do lado de Santa Regina que faz parte do mesmo grupo de Santa Regina gelafite no caso e eu falei senhor presidente lá para fiscal lá em loco lá no loteamento e estava lá a máquina estava os pessoal da prefeitura ela disse onde é que o senhor viu errado eu queria que você abrisse em qualquer lugar que aonde você meter a máquina e abrir vai estar errado o senhor está brincando comigo não estou brincando aonde você colocar a máquina vai estar errado eu acompanhei do começo ao fim então eu sei e foi uma tristeza foi pior de que ainda porque tinha um momento que eu não estava lá e não acompanhei então assim é vergonhoso o que essa empresa fez com o loteamento Jardim Amélia se não é nós aqui nesta casa identificar o problema antes de entregar aquilo à população olha você seria um outro sofrimento aquilo que nós estamos passando hoje lá no Santa Regina 1 tubo seu presidente aonde era para colocar dois tubos de metro e meio e colocaram um aonde era para terminar com tubo de metro terminaram com tubo de 40 você sabe o que é isso tubo de 40 você vê que diferença totalmente fora do projeto não tem uma rua aprovada pela prefeitura com tubo menos de 80 de diâmetro não tem uma rua os técnicos da prefeitura quero aqui parabenizar aprovaram tudo com tubulação suficiente para atender mas eles entenderam que na execução poderia se diminuir e diminuir por conta deles tubo de aonde era para ser tubo de metro botaram e chegaram a botar tubo de 40 então fica aqui mais um alerta parabenizar a prefeitura por ter tomado providência nesse sentido e fica aqui eu já falei com o nosso líder do governo preciso fui eu ir na secretaria de obra pegar aquele documento não se encontra é na secretaria é na prefeitura e gostaria que vossa excelência cumprisse esse prazo se assim poderia se cumprir o prazo do requerimento que foi aprovado nesta casa preciso da documentação do Santa Regina 1 porque nas aberturas das ruas agora eu vou ver o que foi aprovado na prefeitura naquele momento e o que está enterrado lá que agora a prefeitura vai enfiar mais uma montanha de dinheiro lá eu quero fazer essa comparação concedo uma parte e hoje com o maior prazer Paulinho apenas ratificar o que é importante a gente mudar essa lei do loteamento que o cara loteia vende engana as pessoas e vai embora no Santa Regina 2 lá a questão do asfalto do 2 ou 3 a situação que está o asfalto lá é uma vergonha acabar de asfaltar e não tem condição de trânsito lá é a mesma coisa nós temos que punir o loteador esse cara não pode lotear mais se não entregar nada em condição de moradia para as pessoas tem que punir essa empresa Presidente se vossa excelência me concedia 30 segundos Sr. Presidente 30 segundos obrigado Sr. Presidente em homenagem ao aniversário só para dizer a vossas excelências aquela rua asfaltada a Prefeitura não aceitou e não vai aceitar da forma que está porque eu estou em cima e estou em cima juntamente lá com o Tacito a gente está cobrando nem aquelas asfaltadas e nem aquelas últimas que foram calçadas em Lajota elas estão sob a responsabilidade do loteamento é o que eu tinha muito obrigado Sr. Presidente obrigado vereador Paulinho vereador Douglas Cristino da Silva a sua ausência nobre vereador Antônio Aldo da Silva obrigado Sr. Presidente Srs. Vereadores eu gostaria mais uma vez aqui cumprimentar o vereador Paulinho pelo seu aniversário e pela sua conduta de homem público vereador de quatro legislaturas fiscalizando trabalhando em prol da cidade Itajaí confesso e admiro e respeito muito o trabalho de Vossa Excelência pelo compromisso que tem com o povo da nossa cidade cumprimentar os agentes de trânsito da Codetran após o uso da tribuna teremos uma reunião tenho certeza que a gente vai discutir muito o projeto é importante se não fosse relevância vocês também não estariam aqui com certeza está bem esclarecido eu acredito que a gente possa votar nesta noite esse projeto se vocês estão aqui porque é importante e a gente vai dialogar com os vereadores para que isso possa ser votado na noite de hoje eu participei ontem no dia de terça-feira vereador Giovanni do velório de um grande vizinho amigo filho de um parceiro lá do Costa Cavalcante o Duda que foi brutalmente assassinado em uma discussão de trânsito está já aí todo viu os agendas codiretando tudo vereador o Duda foi criado ali no Costa Cavalcante vereador Acácio conhece tudo filho da dona neta da dona Neves ali pediu para tirar o carro o cara retirou o carro quando ele desceu eu tenho vários relatos tudo não vou aqui julgar ninguém quem julga é a justiça no que ele desceu ele recebeu uma pancada na cabeça ficou tonto e dali apanhou mais e foi esfaqueado e o Duda morreu ali no local hoje a irmã esteve lá porque são que nem da minha família porque frequenta a casa da dona Neve vereadores Tiago Fabrício Giovanni frequenta a casa da dona Neve a dona Neve já é falecida mais de 30 anos que eu moro ali naquela local há 36 anos frequenta a casa da dona Neve há muito tempo e o Duda quando eu conheci o Duda o Duda tinha 7 anos e foi duro cara veio aquele pagando um caminhão e veco que ele tem que puxa container dois filhos é difícil na cidade de Itajaí uma discussão de trânsito e conforme relatos vereador que a mulher tinha problemas mentais algumas coisas de tudo e foi tratada passagens pela polícia o homem passagens e tira a vida de um ser humano assim brutalmente que choca a gente é difícil como as coisas como a vida está perdendo os seus valores o seu sentido vereadora Neuza eu sou católico sou um cristão tenho muita fé em Deus acredito em Deus vivo na nossa vida eu estou indo na igreja durante a quaresma rezei ontem pelo Duda e rezo pela paz nas famílias no ser humano mas acontece de uma tal forma uma pessoa tem uma faca cacete dentro do carro assim como não eu vou sair e vou para a guerra às vezes eu me questiono como é que isso vem acontecendo nos dias de hoje ainda com tanta situação com tudo isso é uma pena perde perde a classe motorista um grande amigo um grande caminhoneiro menino jogava futebol lá na nossa quadra uma excelente pessoa e me deixou assim muito triste com essa situação porque é a violência está chegando num tal ponto que tu no trânsito principalmente vocês são agentes de trânsito às vezes o cara vai discutir o cara está com a arma a saca da arma e vereador Calinho e acaba matando e aí é tarde não dá não dá eu ainda penso se o Duda ficasse no caminhão estava vivo mas se a gente adivinhasse são situações que a gente tem que tomar muito cuidado hoje no trânsito em qualquer situação para que não seja surpreendido e gostaria que só em torno da segurança pública que esse novo comandante que assumiu agora no batalhão de Itajaí e já relatei aqui nessa tribuna eu tenho certeza que da maneira que ele quer implantar o seu sistema de trabalho no nosso município de Itajaí a gente vai colher resultados muito bons muito bons mesmo pela sua conduta dialogando com os órgãos do município da cidade eu estive ouvindo as suas ideias para colocar em prática e acredito muito é como no Teotônio que estava anteriormente como esse que está chegando agora para que possa dar maior segurança a nossa população de Itajaí muito obrigado e uma boa noite a todos obrigado vereador Antônio Aldo da Silva vereador Carlos Augusto da Rosa senhor presidente quero primeiro agradecer a Deus o senhor presidente cumprimentando ele eu cumprimento a todos os senhores vereadores ao público que nos assiste cumprimentando o Robson Maurício Cisbalo Arte que hoje quero fazer um trabalho maravilhoso do Clube Náutico Marcilio Dias a nossa entidade com maior credibilidade que tem todo mundo ama que todo mundo adora que Deus ilumine que vocês façam um grande trabalho e os nossos agentes do Codetran quando eles vêm fazer essa reivindicação do projeto que vai tramitar daqui a pouquinho para apreciação de todo o plenário onde manda realmente a redução de carga horária projeto muito significante mas eu digo nesse momento para o prefeito Jean de Belen o projeto é bom mas o movimento aumentou cada vez mais os veículos circulam por aí nosso município eu acho que tenho certeza está em desenvolvimento grande então eu digo para o prefeito Jean de Belen já fiz vários requerimentos aqui a solicitar concurso público para nós colocarmos mais agentes de trânsito concurso público para nós colocarmos assistente social concurso público para nós colocar psicólogo e concurso público para nós termos psiquiatra essa realmente seria um projeto para interar realmente em todas as situações hoje nós temos parece que se eu não me engano Fabrício presidente 93 guarda de trânsito né e estão em atividade um está deslocado lá para o setor de secretarias outro monitoramento da câmara e assim por diante e fica na atividade 40 e poucos 40 e poucos agentes de trânsito não é isso aí amados então eu tenho certeza que é um projeto relevante que vem aqui eu já tenho discutido muito com a minha assessoria técnica que é a Chile que é o Antônio que é o Ala mas ao mesmo tempo a minha assessoria técnica está se preocupando com uma coisa do setor de trânsito os carros os carros abandonados na cidade eu falando com o Guernherme com a Suzy já com a assessoria técnica deles do trânsito com o Ogério com o Gama e com a Suzy com a Secretaria de Urbanismo com a Procuradoria através do Ivan Macanhã para nós teve um projeto para que realmente nós tenhamos autonomia de tirar esses carros que faz parte também da saúde eu tenho eu tenho veículo ali principalmente na periferia que os caras chegaram não tem mais condições de andar viu Maurício o guicho carrega coloca em frente da casa e ali fica entendeu com epidemia de dengue como nós temos aí agora e eles não tem legislação própria ainda para poder retirar o Codetran esse carro e colocar realmente lá no devido lugar então é um projeto assim significante já fiz um anteprojeto aqui mandei para 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 o Executivo um anteprojeto a Assembleia Legislativa já está se atendo realmente para uma legislação própria nessa área e e eu queria neste momento colocar isso mas ainda me resta um minuto e cinquenta e sete e chegou o vereador vereador Lamim eu com a sua excelência fez um discurso totalmente equivocado e ali nas redes sociais muito me censurou o Carlinho o que é que vai dizer para o Lamim eu vou dizer neste momento em primeiro lugar se vossa excelência está aí e se eu estou aqui é porque existe um Deus que quis que nós ficássemos aqui eu venho para essa casa legislativa porque ele me mandou e cada vez que eu subo na tribuna da câmara eu vou glorificar esse Deus cada vez mais que me dá saúde e que ele me diz que tudo posso naquele que me fortalece e eu quero dizer neste momento não gostei da vossa excelência do seu pronunciamento pode falar do Carlinho mecânico mas meu Deus vivo e ressuscitado eu não aceito e é muito fácil falar dele dentro da igreja aqui fora ele que me defende ele que é o meu alicerce ele que me diz que mil cairão aqui e dez mil aqui mas eu não serei atingido então eu gosto de respeito para o meu Senhor respeito as outras aceita religiosa e eu quero que me respeito meu Deus vivo que está presente em nós que deu o seu sangue morreu na cruz por amor e para levar os nossos pecados então eu quero que tenha respeito acima de tudo a religiosidade não alcança o que ele mais detesta é a religiosidade eu tenho certeza um são a obra é dentro do coração e eu quero trabalhar aqui nessa casa legislativa para lutar pela família que é o melhor projeto de Deus e principalmente pelos excluídos da sociedade não é com discursos que realmente vai abalar minha fé eu e a minha casa servimos ao Senhor e o alicerce lá é o Deus Pai todo o moralismo Deus vive Deus ressuscitado e aquele que conhece a rua José Maria da Veiga número 194 ali o Calim Mecânico nasceu se criou e constituiu sua família e depois que eu conheci ele um ser humano completamente renovado que Deus abençoe a todos muito obrigado obrigado vereador Carlos Augusto da Rosa vereador Fabrício Marinho boa noite a todos a todas os presentes os que estão em casa acompanhando através da TV Câmara eu falarei bem pouco hoje na verdade eu quero fazer coro e alguma solução nós precisamos ter vereador Calim o senhor foi muito feliz nessa colocação dos veículos abandonados existe por exemplo na rua Genésio Tavares no loteamento do Nilo Bittencourt um caminhão que está lá abandonado há anos há anos mesmo há uns dois anos ele saiu voltou vidros quebrados criador de mosquito da dengue e é preciso a gente precisa encontrar para essa e para os outros casos alguma solução obviamente dentro da lei e respeitando as competências legais mas é preciso que a gente pense nisso eu quero aqui publicamente agradecer ao nosso coordenador de trânsito o Gama e isso Nazareno é o Gama por conta da questão ali da cancela do mole ele a secretária Suzy que hoje fizeram a instalação da cancela do mole na Atalaia onde estava espero que com a cancela melhore significativamente o absurdo a vergonha isso passou passou ultrapassou o limite disso aí consumo de bebida droga é isso prostituição também depredação do patrimônio público chegou a ter ação da polícia militar os agentes de trânsito tentam fazer mas dentro dos seus limites estão mais sofrendo risco do que podendo agir nesses casos mas creio que com essa colocação da cancela vai melhorar bastante essa situação espero que esperamos que resolva né porque aí se juntar a cancela com eles não ultrapassando após as 23 horas e mais a ação da polícia solucione esse problema num dos pontos turísticos não só de quem não é de Itagi mas também de quem é de Itagi que aproveita como lazer espero que isso tenha uma solução ou no mínimo uma melhora bem acentuada e quero agradecer também aqui o presidente da casa hoje que me designou para representar a câmara no na inauguração aí do projeto nadar na piscina pública o Fernando Pegorini o vereador estava lá presente também em um projeto simples numa parceria da associação dos nadadores Itagi Secretaria de Desenvolvimento Social e Fundação Municipal de Esporte e Lazer ela vai proporcionar que essa piscina as pessoas que se inscrevam vai poder atender até 500 idosos gratuitamente com aulas de hidroginástica e mais em torno de 400 crianças e jovens na natação gratuitamente também então isso é um ganho para a comunidade Itagi para as pessoas para os cidadãos itagienses que podem agora ter essa prática e espero que em breve ela já vai ela foi inaugurada hoje as atividades efetivamente começam a partir da próxima semana e que isso seja mais um ganho e que a partir daí porque não era possível com a intervenção vamos dizer assim com o que o Itamirim Clube de Campo fazia que impossibilitava que jovens da nossa cidade pudessem praticar a natação lá porque cada um desses eram cobrados então tinha essa impossibilidade das escolinhas de iniciação esportiva nessa modalidade e agora com essa com a iniciação com a inauguração hoje desse projeto essas quase mil pessoas sendo atendidas a partir de agora então mais uma modalidade aí com escolinha para as crianças e jovens de Itajé por hoje é isso aí esperamos que a mudança da lua aí não continue afetando os nossos amigos obrigado boa noite muito obrigado do vereador Fabrício por ter representado essa casa nesse grande evento vereador Márcio José Gonçalves o vereador Dedé senhor presidente senhores vereadores vereadora público que nos acompanha mandar também um abraço para o meu amigo Camarão e também o pessoal do Codetran que está aqui mandar um abraço para o Fábio estendendo a todos os agentes pessoal eu na verdade hoje eu não iria usar a tribuna mas pelo fato que ocorreu hoje o vereador Thiago me deixou de certa forma estarrecido e até de certa forma vamos dizer assim nervoso irritado nós temos um eu fiz um pedido de informação recentemente quanto a empresa ambiental que é detentora de grandes contratos aqui em Itajé recentemente inclusive na própria Semasa ela teve uma dispensa de licitação ela teve uma renovação de um contrato de nove milhões de reais sem contar o contrato da limpeza pública e a própria questão do lixo pois bem senhores apesar de todos esses contratos apesar de tudo que ocorreu hoje lá no bairro da Murta especificamente isso já vem ocorrendo em todas as vezes que a equipe vem roçando fazendo serviço de roçagem de limpeza da via inclusive quando a vossa excelência me ligou para tratar de outro caso eu estava lá e liguei para o secretário Tarciso que me atendeu e se comprometeu em resolver o problema tem uma rua chamada Francisco José de Aviz que 10 metros dessa rua pasme um pouco mais de 10 metros 15 metros ela não é pavimentada então o ambiental vai lá roça o bairro todo e aqueles 10 metros ela não roça alegando que a rua não é pavimentada e ela não tem obrigação tem que ser uma outra equipe que vem do interior para roçar os 10 metros pelo amor de Deus é gozar da cara das pessoas tirar sarra é debochar tem coisa que não me entra não existe medição eu não vejo ninguém lá fazendo medição do quantitativo aí você vai deslocar uma equipe do interior da prefeitura para roçar e a outra e a pergunta que eu fiz para o fiscal tá mas tem uma praça aqui que era para vocês roçarem e quem fez o serviço foi a prefeitura veio 3 dias antes vão descontar então isso aí de vocês aí eu não posso responder então essa empresa que é detentora de contratos poupudos no município há muito tempo muito 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 tempo ela tem que ter um pouco de responsabilidade com a cidade 10 metros de rua simplesmente virar as costas e não querer fazer o serviço é uma vergonha é um deboche com as pessoas então eu liguei para o secretário Tarcísio fiquei lá ver a doutor se eu não vou sair daqui enquanto não se resolver o problema porque toda vida é isso toda vez que a empresa passa lá aí o fiscal some aí ficam os coitados dos trabalhadores na grande na sua grande maioria a comunidade haitiana que nem bem portugueses conseguem se comunicar não tem ordem não tem ordem não tem ordem e simplesmente vai embora a vira do Morito fica lá aí a pessoa me trouxe o carnê do IPTU dela está aqui a pessoa me entregou o carnê do IPTU dela disse tem ideia eu pago IPTU porque que o meu vizinho da rua lá eles roçam e quem eu pago IPTU eu não tenho direito eu não tenho direito também de ser atendido então assim é uma vergonha gente eu conversei inclusive antes antes de se executar o serviço quando eu vi que a empresa estava começando eu liguei para o Jailson nosso amigo Jailson do surf liguei Jailson ambiental está executando o serviço aqui não esquece de alertar do problema da rua Francisco José de Aviz que eles não fazem o serviço aconteceu a mesma coisa então hoje eu liguei para o secretário Tarcísio o secretário me atendeu iria lá no local hoje à tarde espero que o secretário o secretário deve estar me ouvindo agora porque eu falo aqui dois minutos depois o secretário já sabe de tudo todo mundo sabe de tudo então ele deve estar me ouvindo eu espero que o secretário realmente resolva o problema tenho convicção que ele vai resolver o problema quem não pode a vereadora Ana uma empresa com os maiores contratos em Itajaí não vejo sinceramente nenhuma ação da empresa em pau da comunidade vereador Carlinho fala tanto aqui da questão das empresas ajudarem empresas privadas ajudarem do deputado não sei o que ajudar do outro deputado não sei o que ajudar mas a empresa que é detentora dos maiores contratos de Itajaí não faz um serviço social só leva o nosso dinheiro também qual é a diferença então é essa discussão que nós temos que trazer para casa e eu espero que a empresa cumpra o mínimo do seu contrato porque lá é uma área urbana consolidada lá no interior é o que eu tinha muito obrigado obrigado vereador Marcio José Gonçalves Dedé vereador Tiago da Silva Morastoni obrigado vereador Rafael vereadora Ana nossa presidente no momento peço permissão para utilizar a palavra daqui até porque farei rapidamente só para saudar as senhoras e os senhores vereadores nessa noite o vereador Paulinho nosso querido colega e aniversariante transmito meu fraterno abraço desejo de saúde e sucesso aproveito para saudar os nossos agentes de trânsito hoje em peso no plenário em nome do Robson meu querido amigo saúdo a todos aproveito também para deixar um abraço aqui ao Ayrlon bom tê-lo na câmara de vereadores seja bem-vindo senhoras e senhores hoje só farei utilizo para saudá-los e declino o restante do meu tempo vereador Rafael muito obrigado obrigado vereador Tiago da Silva Morastoni vereador Oswaldo Olavo Mafra na sua ausência o vereador Laudelino Lamim na sua ausência o último inscrito nesta noite é o vereador Fernando Pegorini muito boa noite ao senhor presidente Luiz Carlos Pissetti em nome do presidente cumprimento os demais vereadores e vereadoras desta casa cumprimento os agentes de trânsito novamente em nome do coordenador o Gama todos os agentes aqui que estão presentes aqui no plenário e cumprimento o público que comparece aqui para nos assistir cumprimento também o público que nos assiste através de TV Câmara e quero me manifestar compartilhar junto com o vereador Fabrício Marinho que estivemos hoje presentes lá no projeto Nadar teve seu início e muito me honra vereador Fabrício participar dessa dessa inauguração desse pontapé inicial desse projeto até porque eu fui um dos fundadores da Associação dos Nanadores de Itajaí fui atleta da Fundação Municipal de Esportes e da Federação também de Santa Catarina e fiquei muito feliz de rever os velhos amigos o Roberto Fachini o Leandro Peixoto que foram atletas junto comigo eu infelizmente tive que parar de nadar e competir porque eu tive um problema sério de coluna duas hernas de disco na época e me possibilitaram de continuar inclusive mudei até a minha carreira eu ia fazer faculdade de educação física na época e fui fazer faculdade de direito então fiquei muito feliz vão atender diversos jovens crianças ali que estão iniciando e vão ocupar com certeza o tempo ocioso é o que a gente preza muito o vereador Calinho eu e o vereador Giovanni dentro da comissão de proteção dos direitos da criança e do adolescente ocupar o tempo ocioso dessa juventude com lazer com esporte com responsabilidade e também tenho atendimento daquelas senhoras que estavam felizes ali do CI dos Centros de Convivência do Idoso e é uma parceria da Fundação Municipal de Esportes com a Secretaria de Desenvolvimento Social e em parceria com a Associação dos Nadadores de Itajaí fiquei muito feliz dando maior também qualidade de vida para aquelas senhoras e agora falando de outro assunto os agentes de trânsito aqui a gente tem um projeto muito interessante que mexe na carga horária dos agentes de trânsito que fique bem claro aqui para os senhores vereadores e posteriormente farei o pedido de suspensão dos trabalhos que é um pedido dos agentes de trânsito não é um projeto exclusivamente do poder executivo claro que tem o poder discricionário para fazer essa modificação mas é um pedido dos agentes de trânsito a gente imagine trabalhando na carga horária de 12 por 36 ficar não é fácil o trabalho dos agentes de trânsito ficar 12 horas na rua trabalhando no dia a dia com essa redução para 36 horas eles vão conseguir reduzir aí trabalhar 6 horas por dia e fazer esse revezamento nos sábados e domingos então sem prejudicar o bom trabalho que já fazem no seu dia a dia então nós temos uma grande responsabilidade na noite de hoje com esse projeto e para que fique bem claro é um pedido dos agentes de trânsito não é o poder executivo que quis modificar claro que vai ao encontro da organização que o poder executivo quer colocar ali com as escalas dos agentes de trânsito sem prejudicar o bom trabalho que já vem prestando no dia a dia era o que eu tinha para hoje e posteriormente já gostaria de convidar todos os senhores vereadores claro que eu farei ainda o pedido ao senhor presidente para que a gente pudesse conversar no plenarinho muito obrigado muito bem nós encerrado não é o uso da tribuna senhor secretário nós temos o intervalo regimental para esse período antes de começar a hora do dia então vamos aproveitar o intervalo vereador Pegorini e convidar todos os vereadores que queiram participar lá do plenarinho para a vereadora a secretária Suzy está aí? a secretária não o coordenador o Gama do Codetran o Gama prestará as informações ok então senhores o intervalo regimental senhores encerrado o intervalo reabrimos a sessão e vamos para a hora do dia em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei complementar 22 2015 que altera a jornada de trabalho do cargo de agente autoridade de trânsito constante do anexo 1 da lei complementar 130 de 2 de abril de 2008 de autoria do executivo palavra com quem? para dizer para mim excelência sou oposição e geralmente tem que começar aqui os debates do projeto do governo eu quero dizer que fiquei muito surpresa quando eu recebi esse projeto no ano passado e fiz a leitura porque eu li e reli e reli de novo porque era um projeto do governo que favorecia os servidores favorecia os agentes fui conversar com alguns alguns que encontrei na rua outros aqui mesmo na câmara e é isso mesmo é isso mesmo e notei que foi um projeto construído em conjunto eu acho que vocês tem muito mais a lutar a angariar mas é um primeiro passo então se é bom para vocês para mim está tranquilo não acredito que o projeto venha a prejudicar de forma alguma a comunidade Itajaíse muito pelo contrário e fico feliz que vocês estiveram aqui hoje e a gente pôde ter um tempo para conversar especialmente esses oito que tiveram um tempinho para conversar comigo no gabinete e dizer que eu gostaria muito que além disso o senhor prefeito abrisse um novo concurso e que trouxesse novos agentes para colaborar com vocês eu lamento lamento bastante inclusive foi um motivo de denúncia minha no ano passado que vários agentes estão lotados numa ocasião no secretário da vice-prefeita na secretaria da agricultura alguns foram chamados outros estão lá no batalho no monitoramento e infelizmente em virtude disso a gente fica desfalcado nós precisamos de vocês principalmente nesse momento onde cai ponte onde as ruas estão todas alagadas transtornadas onde a violência está predominando que o pessoal da polícia militar acaba pedindo solicitando a ajuda de vocês nas blitz a gente sabe que vocês estão sobrecarregados mas infelizmente me parece o senhor prefeito não entendeu dessa forma tanto que como é que eu vou sugerir para ele abrir concurso nesse momento se agora dia 3, 4 de março ele decretou contingenciamento é fazer concurso e não poder chamar infelizmente essa é a realidade numa outra ocasião no ano passado eu fiz essa solicitação antes dele fazer esse decreto que foi no mês de maio ano passado só que eles aguardavam pela guarda armada e eles acreditavam que se tivesse a guarda armada não tinha necessidade de fazer concurso a guarda armada não vai sair e nós estamos aí 3 anos sofrendo e vocês com esse peso com essa responsabilidade toda então eu queria até dizer para vocês para vocês se organizarem fazer um rol de reivindicações e entregar para o presidente do sindicato de vocês porque é um período importante e vocês precisam ser melhor representados contem com o meu voto nesse momento e se tiver em uma outra ocasião que eu possa ajudar também vocês fiquem à vontade sou favorável ao projeto do governo seu presidente muito obrigado uma palavra seu presidente bom meu intuito era ajudar inclusive alguns agentes estiveram no meu gabinete conversamos bastante como eu milito no movimento sindical há 25 anos eu conheço o que é a redação de acordo coletivo ou de lei que direciona direitos aos trabalhadores e quando a gente conversou lá com o pessoal até a gente pensava que hoje ia pedir vista alguém ia pedir vista para poder consertar que é o ponto de vista meu é consertar ali o óbvio né se tem uma escala já pré-determinada acordada com o governo por que não pega essa escala transporta ela diretamente para a lei faça ela o regramento dentro da lei por que isso não se está dando certo sem problema nenhum o jeito que está é bom para os agentes ótimo é isso mesmo mas por que que esse regramento essa escala não vem para dentro da lei e faça que eles tenham autonomia independente do gestor da pasta independente é proteção direta aos agentes então o que eu queria né fazer me compreender é nesse sentido né para que a gente não tenha daqui a pouco mudança do gestor né do coordenador e ao seu bel prazer interpretar a lei da forma que quer se o regramento estivesse dentro da lei na minha opinião seria melhor muito melhor para os agentes que eles teriam autonomia de ação e já sabiam né o que realmente ia acontecer com o Pedro com o João com quem estivesse na gestão do Codetran então essa era a intenção mas conversei com os agentes ali dentro né do plenarinho e disseram que não teria problema nenhum que na prática isso vai acontecer não tem problema nenhum de interpretação então eu acredito nisso e a minha vontade como eu disse era de ajudar já que não temos essa possibilidade de transportar para a lei todo o regramento toda a escala vou votar com vocês como eu já disse não tenho dúvida que eu queria era melhorar a lei que garantisse os direitos de vocês para que a gente não tivesse ali na frente surpresas porque eu sei que é uma redação mal feita uma redação mal feita da discussão interpretação totalmente diferenciadas e isso pode ter certeza senhores tomara que não acontecesse mas pode ter certeza que alguém vai fazer uma leitura quando fala preferencialmente aos finais de semana ele vai dizer isso é uma interpretação minha se eu posso ou não mas eu achava que essa palavra deveria ser dita será nos finais de semana né mas está lá preferencialmente dar ao gestor a oportunidade de interpretação espero que o gestor que é o Gama que já se comprometeu disse inclusive que 99% das folgas é final de semana o meu intuito foi ajudar e claro que vou votar a favor porque é do interesse dos agentes de trânsito tá ok muito obrigado palavra senhor presidente desculpe pois não senhor presidente quero agradecer o pessoal da Codetran vou votar não tranquila não tranquila até porque sou funcionária pública e sei muito bem como é que as coisas como é que o carro anda e como é que a banda toca e os senhores que funcionários públicos são que não tenho a decepção que eu já tive uma lei quando alterada nesse sufoco senhores podem acreditar vai deixar arestas mas os senhores estão garantindo nos garantiram que estão tranquilos que está bem feito eu não fico com essa tranquilidade eu não fico senhores guardem bem o dia de hoje a data de hoje esperem por mais um ano no máximo para observarem que vocês estavam perdendo hoje uma oportunidade de melhorar ainda mais a favor de vocês não vou criar problemas para a categoria eu sei que vocês trabalham em muito e muito merecem sim toda essa situação da forma que a lei está colocando pontuando mas seria um momento senhores de rever alguns outros fatores de nomenclatura que dá dúvida a interpretação e que vocês terão problemas futuros boa noite obrigada presidente palavra senhor presidente parabenizar ao prefeito Jandir Bellini do seu governo a nossa secretária de segurança pública Suzy Bellini que tanto levou o pau dessa casa aqui e hoje manda um projeto audacioso e prefiando realmente a vontade de todos os seus servidores ao meu coordenador técnico da CODETRAN do nosso governo que é meu vizinho onde eu tenho uma grande estimação por isso é que eu lancei o projeto dia de vizinho porque eu tenho porque eu tenho vizinho dessa especialidade aí ó graças a Deus Gama mora lá na minha casa é o melhor segurança que eu tenho cuida da minha família da chave tudo lá legalzinho autêntico tudo lá e claro capitaneado pelo Andrade não é verdade engraçado que o projeto foi discutido o Tiago e 99% lá dentro da secretaria com os agentes concordaram então não tem restrição nenhuma as coisas são transparentes talvez foi o projeto mais audacioso e de vontade de votar foi esse eu quero dizer para vossa excelência tomara Deus que o prefeito Jandir Bellini mandasse um projeto para cá para fazer concurso público e nós precisamos mais desse agente de trânsito nossa cidade eu tenho certeza assim ó que a sociedade ganha a Ana sabe disso quando é chamado realmente para o debate com a sociedade o Gama não tem se esforçado com todas aquelas suas assessorias técnicas o vereador é o agente político mais próximo da comunidade não é verdade a comunidade nos reivindica e quantas reuniões e todos já tiveram a presença do Gama realmente dando uma explicação técnica porque o vereador é agente político ele não é engenheiro de trânsito ele não é nada quem vai dizer o que é o melhor é os agentes as pessoas que estudaram para isso que lá botaram muito obrigado que Deus abençoe a todos que vocês continuem fazendo esse serviço maravilhoso para a nossa comunidade com a palavra senhor presidente obrigado senhor presidente boa noite mais uma vez a todos presentes eu gostaria muito de agradecer aos agentes da coordenadoria de trânsito porque esse projeto foi encabeçado o vereador Calinho por eles alguns funcionários alguns agentes de trânsito da coordenadoria procuraram o advogado na época o doutor Natan e prontamente prontamente mesmo viu o coordenador Gama já os recebeu numa conversa com o prefeito Jandir Bellini com a secretária de segurança Suzy Bellini e também com os procuradores do município juntamente com a com a Suzana em outros advogados que o município tem o RH também se fez presente naquela ocasião o secretário de administração então aquilo foi naquele momento a redução que eles gostariam seria 30 horas semanais mas os 36 já está pelo menos a contento que o projeto chegou aqui com 36 horas a gente conversando com alguns agentes de trânsito eles se mostraram confortáveis com essa situação porque pelo menos bota um pouco de ordem na coordenadoria de trânsito e o Gama deixou bem claro isso até as planilhas ficarão mais fáceis de ser trabalhadas muitos agentes de trânsito tinham aniversários finais de semana e não conseguiam se programar porque tinham o receio de ser escalados e muitos daqueles que estavam até em alguns eventos tinham que vir correndo para poder representar o seu dever perante a essa instituição então eu fico muito feliz mesmo sei que isso foi uma luta dos próprios agentes de trânsito aonde que o senhor prefeito acabou pela formalidade do processo encaminhando esse projeto para casa mas eu gostaria sim de em nome do Gama e também do Lúcio parabenizar a todos os agentes de trânsito que lutam aí que trabalham tanto pelo trânsito na nossa cidade dando pelo menos um conforto maior ao contribuinte itajaense obrigado senhor presidente com a palavra presidente senhores vereadores os nossos agentes da Codetran eu acredito que aquilo que é produzido através em especial dos servidores acaba tendo uma uma grande importância porque não é um projeto de governo é um projeto advindo exatamente dos servidores que acabam sendo beneficiados pela mudança da lei durante a tarde fui procurado por um agente que me trouxe algumas informações que também me deixaram em dúvida exatamente essas que foram trazidas pelo vereador Mafra pela vereadora Dulce mas acredito que de uma maneira geral essa legislação ela contempla os interesses dos servidores exatamente por ser fruto de uma elaboração conjunta de toda essa gama de servidores da coordenadoria de trânsito então penso e concordo com a vereadora Dulce que talvez algumas distorções possam ocorrer e falo isso de uma forma não técnica mas penso que o projeto pode posteriormente sofrer alterações que venham a contemplar essas mudanças todavia nesse momento o projeto deve ser aprovado especialmente porque ele não veio do governo ele veio através do governo mas elaborado pelos servidores que são os que vivem no dia a dia a atividade então fica aqui a sugestão de um um estudo mais aprofundado a respeito dessa questão específica das escalas se vale ou não constar isso em lei agora nesse momento também tenho posição favorável a aprovação da forma como está e parabenizo todos os agentes não somente pela elaboração de todo esse material mas em especial pelo trabalho que realizam em prol de Itajaí em prol dos itajaíenses vereador é? então tá o vereador havia me pedido uma parte mas cancelou ok obrigado vereador obrigado senhores ainda em discussão com a palavra senhor presidente muito obrigado pela palavra quero agradecer o posicionamento de todos os senhores vereadores as suas colocações acho que ficou bem claro que o pedido no plenarinho os próprios agentes tiveram essa conversa com os senhores vereadores senhoras vereadoras ali no plenarinho deixaram muito claro que é um pedido da classe em conjunto foi um projeto elaborado em consenso com os gestores da coordenadoria de trânsito e os agentes mas um pedido que veio diretamente do coletivo e eu acho que foi muito bem colocado todos os vereadores aqui deixaram seu posicionamento quero agradecer especialmente a vereadora Dulce compreensível e sempre debatemos fora do plenário conversamos muito e só vem o poder executivo só vem solicitar uma adequação agora que era o concurso 40 horas agora reduzindo para 36 e agora ficará pelo menos eles já estão trabalhando seis horas por dia fazendo esse revezamento aos fins de semana sábado e domingo e o preferencialmente para que não tenha um engessamento da legislação e que possa o gestor ele poder fazer um trabalho em conjunto teve isso e os senhores agentes concordaram eu não vejo nenhum problema se tiver algum problema durante esse período agora os próprios agentes podem fazer uma nova reivindicação para essa casa para o poder executivo e que venha e nós façamos vamos corrigir e sanar qualquer problema que tiver com a legislação eu só quero agradecer a todos os vereadores pelas colocações e pela compreensão com os agentes de trânsito aqui do nosso município que essa organização não vai prejudicar em nada a nossa população itajaiense é isso que fica bem claro lhe concedo a parte vereador Giovanni obrigado 30 segundos é legal quando ela é fomentada pela categoria e hoje a gente sabe da autoridade de vocês no momento de pico nas escolas no trânsito em geral Itajaí a presença de vocês como segurança também muitas vezes pela falta da PM a presença de vocês faz a diferença e sempre vai fazer então se a classe está sendo prestigiada com esse projeto a gente fica feliz porque o servidor está feliz a comunidade fica feliz e o trabalho cada vez mais eficiente muito obrigado palavra presidente vai falar Lamín? pode falar vamos lá boa noite a todos presidente senhores vereadores funcionários do Codetran queridos amigos eu sou franco e sincero em dizer para vocês ô Nazareno boa noite boa noite sou franco e sincero em dizer para vocês que eu não vejo nesse projeto nenhum dedo ou nenhuma cor partidária não vejo participação de situação não vejo participação de oposição não vejo nada além do que um mérito vamos supor que o governo municipal que o prefeito Jandiberini é secretária possam ter por ter permitido por ter ouvido por ter deixado a participação efetiva de vocês poderem escolher e adequar o melhor horário até porque são vocês que estão no dia a dia e ninguém melhor do que vocês realmente para poder fazer adequação e saber a melhor resposta que vocês podem dar para o público para o cidadão itajaiense que carece tanto de segurança segurança em todos os sentidos e quanto mais no fator importante que todos vocês lidam diariamente que é a questão do trânsito então obviamente sou favorável mas quero aqui deixar o registro de parabéns pela confecção a partir do vereador vereadora Neuza com prazer também não poderia deixar de parabenizar aos agentes de trânsito que fazem um excelente trabalho dizer que essa iniciativa de vocês isso nos dá uma tranquilidade porque é interesse de vocês essa mudança mudança que vem beneficiar vocês enquanto categoria e também não vai prejudicar a questão do trânsito do município vocês não vão deixar de trabalhar por isso então parabenizar eu acho essa luta de vocês é uma luta válida não é um projeto político mas sim um projeto de interesse da categoria de vocês parabéns por essa iniciativa por essa luta e continuo lutando e buscando melhores condições de trabalho para vocês agentes de trânsito que estão aí sol, chuva trabalhando no dia a dia pela uma cidade melhor obrigada e parabéns para vocês parabéns vereadora Neuza pela palavra pela parte e encerro dizendo dando meu contentamento por ver essa permissão por ver essa participação efetiva de mais de 40 mãos nesse projeto ajudando e permitido pelo executivo para que vocês pudessem ter essa noção ter a liberdade de poder executar isso e poder também ter essa participação repito porque ninguém melhor do que o olhar de vocês que estão na prática para poder fazer a adequação necessária para poder trabalhar melhor e dar resposta ao cidadão quero agradecer aqui a visita no meu gabinete que tive hoje do Gama do Robson do Brito do Alex enfim de todos vocês representantes do Codetran um abraço forte a vocês contem com o meu respeito com a minha admiração como sempre ainda discussão senhor presidente eu vou ser bem breve na minha fala mas dizer que nós não estamos fazendo mais nada do que resgatando um direito que eles já tinham na grande verdade quando o concurso foi previsto naquela oportunidade já deveria ser previsto 36 horas semanais e não 40 horas como costumeiramente feito com todos os funcionários públicos então acho que vocês já sofreram demais já ficaram aí na expectativa esse tempo todo eu que já fui agente de trânsito já fui atuei muito na na era da segurança né e entendo que isso aí é um direito de vocês não tenho que pedir para nós e dever é ficar devendo alguma obrigação para nós né então já deveríamos ter votado nesse projeto né eu acho que está sendo até um pouco demagogo e você é um direito que vocês têm parabéns continue assim e vamos vamos cada vez mais resgatar né a imagem da família dos agentes de atividade de trânsito muito obrigado muito bem em discussão vereador Paulinho ah não desculpe desculpe então senhores vamos fazer a primeira votação votar senhores aprovado por unanimidade em primeira votação encerrada a hora do dia para a próxima sessão em segunda votação o mesmo projeto 22 2015 agradecendo a Deus o auxílio na condição dos trabalhos dessa noite a presença dos senhores já falei dos senhores vereadores funcionários telespectadores pessoal do Codetrans os senhores agentes muito obrigado por sua presença os servidores da casa muito obrigado convoco os senhores vereadores para a próxima sessão terça-feira 15 de março que será presidida pela vereadora Ana e também a sessão do dia 17 de março será presidida pela vereadora Ana já estou informando antes para o vereador Lamina me chamar de fujão é que tem compromisso em Brasília em São Paulo declaro encerrada a presente sessão e desejo boa sorte a senhora vereadora na semana que vem e aí e aí Legenda Adriana Zanotto